A Araranga está passando por um processo de ocupação desenfreada, mas aí não vamos desfocar, não vamos... Vamos lá. É, então, mas não vamos desfocar. Vamos na parte de resíduos, vamos para a parte da água. Eu acho que seriam essas colocações, depois gostaria de complementar. Eu quero só complementar, na mesma última pergunta do vereador, Cuca, te cumprimentar e falar da... Cumprimentava pela presteza com que você atende a qualquer munícipe, principalmente a gente. Quero te falar sobre os containers. O meu bairro tem muitas pessoas idosas e vários bairros também. O senhor acaba de estar ficando idosa. A tampa para abrir o container é extremamente pesada. E, geralmente, são pessoas idosas que ficam em casa, que recolhem o lixo e vão colocar. Não tem como ter outros containers menores e o maior número? Bom, eu tentei anotar tudo o que você me falou, João. Então, se escapar alguma coisa, por favor, me corrija. Falar um pouco do número de containers, que são assuntos que eles cessam. São 11 mil, mais ou menos 11 mil containers de mil litros e mais ou menos 500 de 240 litros. Claro que esses números são exatos, mas eles giram em torno disso. O valor que se paga hoje para a containerização é 0,204 real por litro transportado, acumulado e transportado. Se perguntou dos valores de transporte e disposição. O transporte, coleta e transporte custam aos cofres 225,86 por tonelada. Coleta e transporte, só coleta e transporte, sem a disposição. Coleta e transporte custam aos cofres 225,86 por tonelada. E a disposição, 101,21. Então, número de containers, coleta, transporte e disposição por tonelada. João, outra coisa. Você perguntou do número de containers. O Sorocaba tem hoje, desses números que eu já lhe disse, ou seja, equivalentes a 11 mil containers de mil litros e mais 500 de 240. Faltam, para que a gente atinja toda a cidade, 1.500 containers. Esse é o número. E aí eu vou falar rapidamente para que a gente tenha a noção de que bairros não são contemplados hoje com coleta containerizada. Vila Nova Sorocaba, Jardim Tupinambá, Francine, São Bento III, Santa Marta, São Guilherme, Santo Amaro, Guaíba, Atílio Silvano, Santo André, São Conrado, São Rafael, Mineirão, Astro, Bandeirantes, Leucádia, Morumbi, Guatemi, Porangas I e II, Jardim Corações, ou seja, é uma extensa... Vou até o fim. Jardim São Paulo, Jardim Capitão, Jardim Bertanha, Nova Manchester, Palhata, Eltonville, Campolim, Santa Fé, Emília, Sandra, Faculdade, Panorama, Quintais Imperador, Panema do Meio, Panema das Péras, Tatiana e Novo Mundo. E por que isso aconteceu? Isso tudo equivale a mais ou menos 1.500 containers. A licitação foi feita há cinco anos atrás. Provavelmente, o que se previu ali não era suficiente para tudo. Foi feito aditamento de 25% nesse item. Isso já foi feito há um bom tempo, tá, gente? E não dá para aumentar mais. Não se pode colocar mais nenhum container, a não ser que se faça uma nova licitação. No termo de referência dessa nova licitação, já está incluído essa quantidade faltante, bem como um crescimento vegetativo, porque, certamente, daqui a cinco anos, nós teremos outros bairros que não foram contemplados, porque não havia como se prever a existência dos mesmos. É a licitação de março. Para a nova licitação. Na verdade, veja, não é março. É uma licitação cujo contrato vigente expira em 31 de julho. Julho, tá? Então, o que foi que eu disse? Que nós estamos preparando o termo de referência com as suas possibilidades para apresentar à prefeita, para que se tome a decisão de qual é o melhor formato para fazer essa licitação, porque nós teremos, provavelmente, um problema, mas que nós vamos tentar minimizar. Caso não seja essa empresa que hoje está executando o trabalho, que venha a permanecer, nós teremos um período de transição de containers que vai ser um negócio que Sorocaba nunca passou, mas nós vamos ter que passar, minimizando todos os efeitos que isso possa implicar. Então, é alguma coisa que tem que ser pensado, sim, nessa fase de licitação, nos modelos que nós vamos levar para efeito, e é isso que nós estamos trabalhando hoje na CESAM, nesse sentido. Quando você me perguntou, acho que foi a vereadora Eara que perguntou por que precisava de duas secretarias, uma opção, de novo, administrativa. A existência da CESAM hoje vem lá de trás da CEIDRO, que era uma secretaria que foi criada para que, a médio prazo, a lei de saneamento fosse enquadrada, ou seja, havia uma tendência, uma visão daquele governo de que o SAI incorporaria o serviço de resíduos sólidos para atender à legislação federal que fala de saneamento, porque é uma das três pernas do saneamento básico. E assim foi feito, e assim permanece como isso, até que a prefeita, naturalmente, altere esse estado de coisas. Falar um pouquinho da... Secretário, só um minuto. Boa tarde, novamente. Em relação ao que foi colocado sobre os containers, só para eu marcar aqui. Então, faltam 1.500, o senhor falou nada... Hoje tem 11 mil de mil litros, mais 500 de 240, e faltam 1.500 containers. Pelo que o senhor coloca, foram vários bairros, o senhor citou, que estão faltando container, não é? Pelo visto, é quase mais da metade de Sorocaba, se for ver. São vários bairros grandes. Não, vereadora, se tem 11 mil, faltam 1.500, não é metade. Não, eu estou dizendo de bairros que não estão sendo atendidos. Atilho e Silvano, Mineirão, São Conrado... O número de bairros é muito maior do que isso. É muito maior, mas eu digo porque o que eu percebo parece que são bairros... Inclusive, acho que os vereadores, a população em casa, sempre têm dito, eu não devo ser a única vereadora a ter recebido essa informação, que colocam o container, depois tiraram o container, tem vários bairros que não têm. Eu gostaria de saber, em Sorocaba, quais são os bairros que têm o container. Porque, se eu for visitar, tem vários bairros hoje que não têm, e quando tem, é apenas uma numa rua longa. Vereadora, deixa eu só concluir esse raciocínio. Mas eu vou ter que lhe encaminhar essa relação, porque eu certamente não sei de cabeça os bairros onde têm. Ótimo, secretário. Só para finalizar a minha fala, porque o senhor ainda estava dentro dos containers, eu acredito que o senhor vá para outro assunto. Só para finalizar, em relação aos containers, a minha dúvida é essa, porque, pelo que o senhor colocou, há vários bairros ainda, esse número não comporta realmente. Qual foi o número, depois, se o senhor tiver os dados com a equipe, qual o número de bairros, no caso, 11 mil que foram colocados. Qual o número que seria total para preencher todas as casas, nas ruas, quais seriam o número exato. Lembrando que nós tivemos o contrato que foi cancelado, a empresa assume novamente, mas mesmo tem todo um processo de transição para ser colocado os containers. Porque, na antiga empresa, você se tinha uma grande varia. Havia uma retirada, mas uma grande parte das ruas tinha os containers. São coisas distintas, vereadora. Veja, hoje nós temos 11 mil e, para que nós contemplemos a cidade toda, faltam 1.500. Esse é o número. Esse é o número. Esse número de 1.500 só não foi atendido porque a previsão de contrato daquele instrumento firmado há cinco anos atrás previa um número X e ele não pode ser extrapolado além dos 25% naquele item por questões de ordem legal. Então, há sim um buraco, há que se resolver isso. O novo edital prevê que esses 1.500 faltantes estejam incluídos no escopo e um crescimento vegetativo que deve acontecer ao longo da consecução desse novo contrato. Então, o número é, se temos 11 mil hoje, faltam 1.500. Esse é o número. Eu quis ler os bairros que faltam para que realmente se tenha uma dimensão que é um número grande de bairros. Mas, veja, um número muito maior deles atendido também. Então, se você pedir o inverso para mim, eu não consigo dizer quais são os bairros que são contemplados, mas posso lhe mandar uma relação assim que possível. São quase 550 bairros. Sim. Então, eu posso dar a relação inversa. Eu quis ir pelo que era mais simples. Mas, tudo bem. Se a senhora quiser, posso fazê-lo. Não há problema nenhum. É que não ficou claro para mim. A falta de contêineres é devido a? Esse contrato é originário de uma licitação, cuja previsão de contêineres era de 11 mil menos 25%, que foi o que foi editado. Foi feito. A licitação ganhou-se. Toda a consecução de um contrato, ele fica jungido àquelas quantidades estabelecidas na contratação. O contêiner é da empresa. O contêiner é da empresa. Então, mas, a partir daquele problema que teve em 2013, primeiro ano para anúncio, que foi quando teve a transição da antiga empresa para a atual empresa. Então, quando eles colocaram o contêiner, não é o mesmo número proporcional. Porque eu sei que são contêineres diferentes. Um de 11 mil e tal. Mas, proporcionalmente, então, já na licitação, já era deficitário o número de atender? É, o que aconteceu, eu não posso responder com toda a propriedade, porque não era eu que respondia pela escritaria, mas eu acompanhei. O que aconteceu foi o seguinte, a contêinerização em Sorocaba foi feita de forma gradual. Ela não aconteceu do dia para a noite. O Donizete, que já era vereador, deve lembrar, o vereador e a área também. Então, certamente, o que aconteceu foi o seguinte, começou-se o contrato, eles começaram a paulatinamente equipar a cidade com contêineres. Quando chegou próximo do limite, verificou-se que faltava 1.500 e, assim, restou, acho que no último ano já, não é, Ney? A partir do último ano, já não se conseguia colocar mais nada porque chegou no limite do aditamento que já teria sido feito. Então, a origem é uma estimativa diferente daquela real que se concretizou agora. Perfeito? Vereador João, o senhor falou da questão das PPPs. Eu acho que vale a pena tentar esclarecer um pouco melhor, pelo menos, mas não é um assunto que seja muito... Ninguém tem obrigação de saber, é um assunto meio complicado. A parceria público-privada em Sorocaba, ela foi... Ela abriu um chamado, uma chamada... Um termo chamado MIP, que é um manifesto de interesse público, em que a prefeitura diz o seguinte, olha, eu quero que vocês me apresentem estudos para eu ter uma coleta de transporte de destinação mais adequada ao que se tem em termos de meio ambiente e tudo mais. Naquele momento, acho que uma ou duas empresas responderam oficialmente ao chamamento, a prefeitura autorizou que esse chamamento acontecesse. A empresa que hoje está a autorizar a fazer, chama-se CPD, é uma empresa de São Paulo... Ela foi apresentada pelo secretário Fioravante ali no Centro de Referência de Educação? Não, não. Foi apresentada... Ah, Fioravante, não. Pelo Alceu, Cegamac. E o secretário Fioravante? Ele estava no meio também? Acho que não. Bom, enfim, mas era quem respondia na época da apresentação no Centro de Referência era o vereador, o doutor Alceu. Então, só para eu voltar um pouco no tempo para entender o que aconteceu. Foram feitas duas parcerias, dois estudos de parceria pública e privada. O primeiro é aquele a qual a vereadora se referiu, apresentado no CRE, que trata da coleta, ou seja, dos serviços de limpeza urbana, que é o que a CESAM faz hoje. E existia, e faltava, eu me lembro na época que a vereadora levantou assim, mas está bom, mas para onde vai? E era essa outra etapa que estava faltando concluir o estudo, que já está concluído. Eu encaminhei para a prefeita para conhecimento, mas é um material robusto. Acho que eu cheguei a mostrar para a senhora em uma reunião no SAI, lembra? É aquele material com alteração do governo, me fiz obrigado a mandar para a prefeita, ainda não tem o retorno. O que esses estudos mostram? E posso lhe dizer o seguinte, a primeira parceria público-privada que tratava da coleta, transporte, que é o serviço regular de limpeza, nós afastamos, nós não vamos fazer, porque era um valor que era muito grande, era um compromisso com o município da ordem de 20 anos, um negócio que, pessoalmente, eu acho que não ia ser bom para o município. Mas a destinação final também precisa ter o crivo da prefeita no sentido de seguir ou não. E ela apresenta algumas características que vão acabar, de uma certa forma, respondendo a questão da coleta seletiva. Vou me prolongar para tentar dar um panorama um pouco mais claro da coisa. Então, veja, a questão da coleta e transporte em termos de parceria a publicidade está afastada, ela deve ser feita por licitação pública de um contrato cujo vencimento é 31 de julho. Tem alguma coisa com esses 2 milhões e 200 mil que estão aqui que o senhor vai falar? Não, essa é a coleta seletiva, isso é o que se gasta hoje. Vou falar daqui a pouquinho. Essa é 92 mil, né? Então, essa é a licitação, mas são coisas diferentes, não é, João? Então, repito, a coleta domiciliar, ela está afastada da modelagem de PPP, vai se seguir por licitação pública, cujo vencimento acontece no meio do ano que vem, nós já estamos preparando os termos de referência para discutir com a prefeita e ver qual é a melhor forma de fazê-lo. Já com relação ao contrato de disposição, ele também vence em maio, nós estamos com o edital praticamente pronto para também soltar com a devida antecedência. O que prevê esse outro estudo que restou ainda por uma descisa, resta que a prefeita decida, o que nós vamos fazer com ele, se seguimos ou não, ainda que seja um procedimento longo. Em que etapa nós temos? A tal MIP foi entregue para a prefeitura, a prefeitura avaliou e disse, olha, esse estudo aqui, aparentemente, ele é viável tecnicamente e é viável sob o aspecto técnico. O que ele prevê? Linhas muito gerais, gente. Isso aqui, é claro que, se isso for à frente, isso vai ser objeto de audiências públicas, como a própria lei de parceria pública exige, não é favor nenhum, é uma exigência legal, mas só depois que a prefeita naturalmente disser, sigo, haverá necessidade de encaminhamento de um projeto de lei para que a Câmara autorize que se faça ou não essa parceria público-privada e aí nós passemos para o procedimento regular. Esse projeto prevê o quê? Ele prevê que, em termos de remuneração, ele prevê que não se gaste nenhum centavo a mais mais do que se gasta hoje com a disposição, que são aqueles 21 milhões, que não se gaste mais do que o SAI geraria em termos de disposição de lodo, e aí vocês vão entender na frente onde é que isso se fecha, e não se gastasse mais do que o SAI gasta com o pagamento de conta de energia. E por que a somatória seria essa? Porque o SAI seria, teoricamente, o interveniente desse projeto. O SAI hoje gasta, me corrija, Maurício, por favor, se eu te falar alguma coisa, mas o SAI gasta um volume razoável, bem razoável, gasta quase o que a Prefeitura gasta de energia elétrica por ano, gasta 18, 19 milhões? A Prefeitura gasta 19,5 para a iluminação pública. E por que o SAI gasta tanto? Porque tem as estações de tratamento, é equipamento pesado, rodando 24 horas por dia. Então, o que se busca com isso? Um budget, ou seja, um target que se consiga um determinado valor máximo que se gasta hoje para que se tenha um serviço com uma conotação completamente distinta. O que prevê como contrapartida para esse valor? Que haja segregação de materiais, ou seja, haja separação manual de esteira, que haja composição, uma parcela disso seja separado e que volte, inclusive, para as cooperativas, de forma, não como doação, mas como incentivo para a comercialização, são ônus que foram colocados dentro da modelagem. Que parte desse material que vai se fazer a separação venha para a cooperativa, venha a título de doação para que isso possa fomentar e possa garantir giro em termos de coleta seletiva. Uma parte disso deverá ter sido também contemplado como compostagem. E uma outra parte que é a geração de energia com material basicamente orgânico. Aí responde, João, aquela parcela orgânica. E por que... Não sei, em Sorocaba toda vez se fala, e já há semanas que eu escutei duas vezes a questão da incineração. Incineração em Sorocaba não é possível por uma questão de uma lei municipal. Então, essa situação não sequer foi verificada, mas era um modelo cujo custo de operação não era possível em Sorocaba. Secretário, então está sendo estudada uma proposta de PPP para isso que o senhor está falando agora. Essa explicação, é isso? Ela já existe. Ela existe nessa MIP que foi apresentada. O que ela não só veio para cá, para esta casa ainda, porque ela precisa ser aprovada pela chefe do Executivo primeiro para que nós possamos propor, colocar em discussão e tratar desse assunto de forma mais ampla. não teria sentido mandar para cá se não é um projeto que a prefeita queira seguir. Eu participei de três audiências públicas com o secretário Pilão no ano passado, falando... Mas nenhuma delas era desse projeto, tenho certeza. Nenhuma delas era isso. E o que foi feito com tudo aquilo, aquele estudo, propostas, não existe? Não sei. Veja, o que existe lá na parceria público-privada, na comissão de parceria público-privada... É isso tudo feito, inclusive, foi pago para isso. Esse não tem custo nenhum, lhe garanto isso. Veja, a formatação do manifesto de interesse público é custo zero para o município. O que acontece é o seguinte, se essa licitação, por algum motivo, lá for à frente e tiver um vencedor, a remuneração vai ser pelo vencedor da licitação depois que isso for contratado. Isso não imputa nenhum custo ao município, absolutamente nenhum. É um modelo. É um modelo. O que eu gostaria de saber é que entra a coleta seletiva, o senhor explicou muito por cima, porque eu participei de três audiências públicas no ano passado, com o secretário Pilão o ano anterior também, para a discussão da coleta seletiva, como incentivar as cooperativas e assim por diante. Isso aí já é outra coisa completamente... Tudo aquilo é descartável? Então, o que eu assisti... Vereador, é que nós misturamos assuntos. Eu estava falando da disposição e aí, quando eu falei que existia uma parcela que voltasse, aí talvez tenha misturado. Mas veja, então, deixe-me exaurir só esse assunto da PPP ou da proposta de parceria público-privada para o resíduo. O senhor está falando geral. Essa estruturação não é meramente um apanhado de informações, ela tem um estudo técnico que mostra que há uma taxa de retorno, que há um investimento inicial, enfim, existe uma estruturação financeira e técnica e jurídica desse assunto. em isso, sendo autorizado pela prefeita, repito, haverá encaminhamento de um projeto de lei e aí começam as discussões para formatar esse eventual trabalho de forma mais clara, mais limpa. Então, é nesse pé que nós estamos hoje. O que vai acontecer? Quanto tempo demora esse processo de parceria pública? Eu diria que para acontecer rapidamente em um ano e meio, dois. Porque, se tudo acontece bem, ou seja, aprova no legislativo, nós temos que fazer uma licitação de um porte desse que é grande. Qual o valor, Cuca? Qual o valor? Não lembro, não lembro, João. Vou arriscar falar alguma bobagem, prefiro não falar. Mas eu posso te passar isso amanhã. Porque eu me confundo com os valores de payback. Então, em isso acontecendo, eu imagino que dois anos porque nós teríamos a contratação e aí todo esse projeto teria que necessariamente ser licenciado dentro da CETESB. Quer dizer, desde a colocação da esteira separadora até o processo de tratamento de geração de energia. Então, é um processo complexo, mas o que eu imagino é o seguinte, nós precisamos dar um passo e esse passo é grande. Se ele for possível, acho que o ganho seria razoável e por um período de 20 anos em que nós teríamos não gastar mais do que se gasta hoje, o limitador de gasto seria o que se gasta hoje, ou seja, o vencedor custaria menos para a prefeitura em termos de... em termos de... com uma melhoria de destinação de resíduos, de aproveitamento de material, enfim, geração de energia a partir disso. Então, me parece, acho que qualquer modelo do que nós temos hoje que simplesmente tem que enterrar é melhor do que o que se tem hoje. Então, é assim que estão hoje as possíveis PPPs. A primeira, eu diria que descartada e a segunda, sobre crivo da prefeita ainda. Com relação à coleta seletiva, que parece que é o mote, a coleta seletiva, e eu vou dar a minha opinião pessoal, a gente tem discutido muito isso. Antes de você falar da coleta seletiva, é só fazer uma interrupção. Eu tenho um compromisso agora às 16 horas, quem vai assumir agora aqui é o meu companheiro de Comissão de Economia, o Renan Santos, e o Pére Crisélio vai vir aqui no lugar dele para auxiliar ele a tocar. Depois, a sua palavra está franqueada, Michael. Eu estava inscrita. Por favor. Sobre a coleta seletiva, a gente tem discutido muito porque ela pode eventualmente entrar nesse modelo agora da licitação ou pode caminhar separadamente como tem acontecido até agora. Hoje a Prefeitura gasta, e esse é o número que está aí, algo em torno de 2 milhões e a previsão orçamentária para 2 milhões e 200 ano que vem, que é... É o que já acontece. É o que já acontece, com o incremento de três caminhões que aconteceu ao longo desse ano aqui. Que aconteceu ao longo deste ano. A Prefeitura hoje arca com os custos dos equipamentos, combustível, energia elétrica dos barracões e a cessão dos barracões também. Ou seja, a gente acha que arca com quase tudo. Quando se fala da questão do remunerar as cooperativas por... Remunerar as cooperativas com o mesmo valor que se paga hoje para a empresa, isso é possível desde que haja uma definição por parte do Poder Executivo em relação a isso. Eu não sei como é que fica sob o aspecto legal, porque é dinheiro público, talvez tenha que ter algum estudo específico, mas veja, nós estamos falando em situações diferentes. Há um investimento para se fazer isso. Se esse custo fosse absolutamente zero, me parece ser razoável, mas não é o caso. E aí entra uma opinião que é pessoal minha. Na minha cabeça, a coleta seletiva é um grande projeto social. Não dá para a gente dissociar e dizer não, isso aqui é autossustentável. Gente, não é. Acreditem que não é. Então, essa história de que não, paga a mesma coisa para mim que eu faço igual, não paga e não faz. Veja, haverá sempre uma dificuldade e aí é natural que seja, a cooperativa é menos preparada. Então, ou você subsidia ou você gera condições para que ela possa operar. Essa questão, nós discutimos essa semana que passou, a questão do catador em relação à cooperativa. Ela não é tão simples assim e nem tão pacífica como pode parecer. Os catadores funcionam sozinhos do jeito que eles querem, a hora que eles querem, vendem para quem eles querem e a cooperativa já tentou trazê-los para casa e não consegue. Por uma questão de opção. Os carrinheiros preferem fazer do jeito deles e eles têm direito de fazê-lo. Eles até se chocam quando os carrinheiros passam na frente da coleta seletiva e eles sabem qual é o roteiro e qual é o dia. Isso tem acontecido de forma absolutamente frequente. Só para delimitar os espaços, hoje a cooperativa, as cooperativas que operam conosco estão fazendo um trabalho bom, mas dentro da limitação que o espaço físico imputa, e essa é uma questão, não adianta amanhã descarregar lá uma tonelada de lixo que eles não vão ter condição de operacionalizar e se o fizerem terão problemas de ordem sanitária. Ou seja, não é assim, não é tão simples quanto pode parecer. Isso é uma discussão que eu escuto há muito tempo, o vereador Eara tem sido atuante nisso há muito tempo, o vereador João também. Eu acho que tudo pode ser possível. Nós precisamos discutir o seguinte, nós vamos ter que bancar, nós que eu digo, o poder público vai ter que arcar com esse custo excedente, não há como fugir disso. Posso falar com o senhor sobre isso? Política, sem dúvida. Participei de seminários e mais seminários com relação a isso, tem modelos e modelos pelo Brasil afora com relação a como trabalhar com as cooperativas, principalmente em um momento como esse que pode gerar emprego para as pessoas com menor qualificação. O vereador Gabriel apresentou aqui, em anos anteriores, projeto de lei para isso. Não vingou. Aprovado. O vereador Exílio também, de remuneração das cooperativas pelo que elas fazem. Também não vingou. Eu pretendo apresentar um projeto de lei nessa área também, para que alguma... Até seguindo exemplo de outras cidades, para ver se alguma coisa vinha aqui com relação à coleta seletiva. E não conheço depois como vai ser o modelo dentro desse grande projeto que o senhor fala que pode existir ou não. Então, vamos ficar assim, porque houve um grande incentivo nos governos Lula e Dilma para que isso acontecesse por meio da Petrobras. Era como se fosse uma compensação ambiental. Os equipamentos, a maioria deles vieram através do convênio. A compensação ambiental da Petrobras pela exploração do petróleo. Então, vamos ver se a gente desencanta um dia essa questão da coleta seletiva, porque o momento é... Dia 2 de dezembro, às 14 horas, aqui no canário da Câmara. tem a audiência chamada perfeitamente. Vamos ver se conseguimos desencantar... Acho construtivo sempre é. O que a gente precisa, isso, repito, na minha modesta opinião, é um assunto que tem que ser analisado como um grande projeto social, que o é. De fato, é. Isso é inegável. Quer dizer, você abre a possibilidade de trabalhar para aqueles menos favorecidos. Isso reconhecidamente. Duas questões rápidas que o senhor pode me responder. Bolsões e Entulho. Nós vamos abrir novos lugares para recebimento disso? Porque, até o senhor disse antes, não se for acaba um também. A mesma coisa dentro dos córregos, nas baixadas. Eu passo regularmente pela Avenida Santa Cruz, barbaridade, tirou, colocou de novo, no mesmo lugar, no meio da avenida, onde é exposto, não é nem escondido. Muito para o contrário. Eu nunca vi o prefeito Crespo, nem a prefeita Jaqueline jogaram em lixo lá. Mas a prefeitura acaba sendo ocupada. Eu nunca vi nenhum prefeito jogar lixo nem Entulho nas avenidas. Aí é uma questão com a população, com empresários, com pequenos empresários que coletam e jogam nas avenidas ou nos piores lugares nos bairros. Queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito. E a outra pergunta, o senhor tem recursos para pagar a coleta do lixo até o final do ano? Como a gente viu que faltou recursos para a saúde, não sei como é que será resolvido isso, eu também ouvi dizer que não havia também para o pagamento do lixo. Então, vamos lá. O recolhimento do lixo. Com relação aos bolsões, e acho que a primeira confusão, quando se fala ali era um ecoponto, ecoponto nunca foi isso. Ecoponto, justamente, tinha uma conotação que era a seguinte, e chegou a ter em Sorocaba acho que 30 pontos, não é, Ney? 20 pontos distribuídos pela cidade em que se tinha alguns contêineres, isso estava de acordo com a demanda local, mas para receber aquele metro cúbico, e a regra era essa, um metro cúbico de pessoas que geraram esse material dentro, nas suas reformas, para não ter que gastar com a caçamba e assim por diante. A gente ia caminhões, então. Isso foi completamente desvirtuado, já com a existência dos ecopontos, e depois, com a eliminação deles, a coisa se agravou, porque passou-se a ter essa descarga de resíduos irregulares por toda a cidade. E eu estava conversando com o pessoal, eles falaram assim, chegou-se a ter ou chega-se a ter 100 pontos de distribuição de descarte irregular em Sorocaba. São 100 ecopontos? Não, são 100 pontos de descarte irregular em Sorocaba, passíveis de autuação de multa e apreensão do veículo. Então, esse é um grande problema, acho que a desvirtuação... O senhor não tem fiscal para isso? Não, não. Mas veja, o que a gente, eu já tenho conversando com o comandante Mariano. Deixa eu fazer mais uma observação que a senhora vai entender. A prefeita quer retomar o assunto ecoponto, não essa bagunça que está aí. Mas ecoponto, nós já definimos, eu entreguei para ela semana passada, ela já deu sinal positivo. Nós vamos identificar, já estão identificadas quatro áreas... Nossa, está com ruidão aqui, não estou conseguindo concentrar. É ruído. São quatro pontos estrategicamente distribuídos em Sorocaba que terão a colocação de containers, ou seja, eles terão aquela conotação inicial de que o pequeno gerador de entulho poderá levar para lá. Será uma área fechada, com uma guarita, com uma pessoa dentro e que funcionará no horário comercial. À noite, fecha-se. E o que a gente está tentando buscar? Que esses pequenos espaços sejam construídos em locais do tipo Vila Helena ou em locais onde se tenham estabelecido esses pontos de local de descarga irregular e que, no entorno, nós possamos fazer alguma coisa fisicamente. Aí já está resolvido também. Nós temos aquelas mesmas caçambas antigas que serviram perto do ponto, que eram da prefeitura, que estão completamente desgastadas com o tempo. Não tem mais essa presteza, mas podem ser utilizadas de forma até arquitetônica para a gente conseguir fechar fisicamente esses espaços de entorno para tornar o espaço interno passível de utilização como convivência ou lazer. Então, esse projeto está pronto. Esbarra onde? Eu preciso ter dinheiro para construir esses quatro espaços e preciso ter dinheiro para operacionalizar a coleta desses resíduos de entulho. Partirá para lá, para o Paterro de Nertes e talvez outra parte, a gente está estudando inclusive, que possa ser talvez um ponto de entrega voluntária para resíduos passíveis de reciclagem. É uma forma de você estabelecer alguns braços para a coleta seletiva e esse material seja carregado para a cooperativa dando mais uma vez. Só que esse material já virá processado, ele vem pronto, limpo. Então, isso já está feito. Então, vereadora, sobre a questão dos bolsões de entulho, na minha opinião, e já falei como na semana, nós precisamos autuar. Porque não dá para dizer que uma pessoa que está descarregando... Uma campanha que as pessoas denunciem, uma campanha mais efetiva que a... Eu sou... Veja, não dá para dizer que nenhuma pessoa que descarregue três metros cubos num terreno que ela não sabe nem se é público ou privado não saiba que está errado. Sim, sabe, claro. É uma campanha pública de denúncia. Então, mas veja, dentro desse projeto dos ecopontos, está um projeto de lei para mandar para cá para que se estabeleça uma multa que seja daquela que a pessoa pense para fazer. Hoje, é 360 reais. A ideia era multiplicar por 10 a título de projeto de lei. É só não fazer que não paga a multa. E aí, é uma questão de cultura. Enquanto nós mudávamos a cultura, a gente não gostava de usar cinto de segurança, lembra, quando foi estabelecido? É só multar, você usa. Então, veja, não tem encabimento a prefeitura gastar um valor razoável para ficar limpando áreas que são sujas sem o menor constrangimento de quem o faz. Em Sorocaba, que tem um local de destinação adequado, quer dizer, o contrassenso passa a ser ainda maior. Então, nessa linha, a gente quer recriar a questão dos ecopontos com a conotação de ecoponto e inibir os descartes irregulares com a atuação mais pesada. Essa é a política de fazer com que esse material vá para aterro. Porque existe também, vereadora, provavelmente, e a gente não pode nunca afirmar, pode ser que alguns caçambeiros, prestadores de serviços, ainda o façam. Ele recebe do terceiro, mas não leva para aterro. E aí, é claro que isso pode acontecer. Isso é maioria? Absolutamente não. Mas é muito provável que nós tenhamos alguém que faz isso ainda. E aí, as construtoras também o fazem. Tem uma outra, uma outra questão que acho que é importante, que a maioria dos vereadores sabe, mas é importante. Hoje, para que se libere um alvará de construção ou alguma coisa parecida, o habítice de um determinado empreendimento, empreendimento de porte, esse processo passa pela CESAM para dizer o seguinte, me apresenta as destinações e resíduos que você teve ao longo da sua obra para aterro de inertes. Sem que isso aconteça, essa obra não tem o alvará nem o habítice emitido. Então, é mais uma forma de cercar. Então, onde é que eu vejo o vazador? O vazador é na pequena quantidade, é aquela caçamba que a gente, pessoa comum, contrata quando faz uma limpeza em casa ou que faz uma pequena reforma e essa não vai para o lugar vencido. As grandes construtoras estão, por força de legislação, fiscalizadas nesse sentido. Quando não vem, não sai o documento. Então, nós estamos falando de emissão de nota fiscal, de nota de remessa, documento comprobatório de encaminhamento. Então, realmente tem essa, isso ficou de forma clara e estabelecida e tem acontecido hoje em dia. A senhora perguntou de Bolson e de recurso para aterro sanitário, para a coleta. Veja, todo o orçamento 2019 está empenhado, eu não tenho mais hoje nenhum problema, não tenho problema se você não vai ter empenho para pagar a última nota da empresa A ou B que faz serviço para a CESAN. Não, está tudo empenhado. É claro que disso está diretamente ligado à questão da realização do orçamento. Até hoje, o que tem acontecido tem sido atrás de 10, 15 dias que, se a gente comparar, talvez não seja a situação ideal, mas, se você comparar isso com o que se tem por aí, eu diria que está indo bem ainda. Agora, isso está diretamente ligado à realização do orçamento pela fazenda. tudo indica, nós já estamos no mês de outubro, pagamos a medição de setembro, agosto, na verdade, mês passado, é, tem um lapso, fecha no mês, aí ela corre o vencimento, mas, tem acontecido. O que acontece é o seguinte, aqui em Sorocaba, aqui venceu no dia seguinte, o cara está desesperado em cima, está lidando, está brigando pelo que ele tem direito, mas, legislação até nos protege, no sentido de que, até o período de 90 dias, a empresa tem que manter os seus trabalhos em vigor, mas eu realmente não vejo nenhum grande problema, pode ser que ocorram atrasos, é possível, mas não consigo ver um quadro de inadimplência nesse sentido. A questão da água, depois é com o SAI, quando entrar especificamente o SAI, é isso? Secretário, boa tarde. Boa tarde. já falou bastante sobre os containers, está bem claro para mim, não é? Então, mas contentor é o certo. A gente está falando sobre, bastante sobre, reciclagem, sobre as toneladas, os resíduos sólidos, incentivo direto que teve a coleta seletiva esse ano, o que foi citado no relatório foi apenas o aumento de veículos de seis para nove. Então, o relatório que foi feito, efetivação do plano municipal de coleta seletiva, com ações de gerenciamento de coleta, destinação de resíduos recicláveis para os próximos anos, com meta de ampliação para curto, médio e longo prazo, até o ano de 2035, de forma gradativa, com o objetivo de atingir 100% da quantidade de resíduos passivos de reciclagem. A pergunta é, quais ações concretas serão tomadas até o fim deste mandato, para se avançar nessa questão? O que tem significativo no orçamento do próximo ano? porque esse ano que a gente viu foi só esses veículos por enquanto. E o relatório também cita um complexo de implantação de um complexo de reciclagem de compostagem e geração de energia, com a utilização dos resíduos gerados no município para a futura concessão pública. Queria que ficasse mais claro o que é isso daqui, esse complexo, e uma coisa que a gente tem visto bastante com essa troca de secretariado, infelizmente, troca de governo. Como que a gente pode deixar isso ultrapassar, na verdade, os governos? Como é que a gente vai garantir a continuidade desse projeto? Veja, vereador Péricles, o orçamento de 2020 em termos de coleta seletiva de forma direta tem um valor apontado da ordem de 2,2 milhões, que é basicamente para se cumprir o que se faz hoje. Não há nenhum crescimento substancial nesse sentido. O que promoveria esse aumento é justamente o que eu tinha, vinha falando até agora, com beira-doreara. Existe esse grande plano, e aí está com uma denominação diferente, mas a gente chamava de que era usina de lixo, que era o sistema de tratamento de todo o resíduo gerado em Sorocaba, e aí sim nós passaríamos facilmente a ter, facilmente não, mais rapidamente a atingir índices de reciclagem de forma muito mais efetiva, porque imagine que todo o resíduo gerado em Sorocaba iria para uma determinada central, haveria uma segregação inicial, uma nota, onde se tiram os materiais metálicos, ainda a catação dos plásticos, papéis, e aí passaria para o processamento propriamente dito. E esse material seria passivo de comercialização, e esse estudo é a que a gente se referiu aí, exatamente. Só que isso depende do quê? Depende da autorização da prefeita, do entendimento da prefeita de que isso é um projeto que deve seguir, e em seguindo, vereador, haverá, e aí por uma questão meramente legal, de imposição legal, haverão, haverá audiências públicas, haverá discussão do assunto, e a Câmara pode até sequer vetar o prosseguimento, porque é necessário o encaminhamento de um projeto de lei para casa. Então, essa talvez seja a forma de tornar esse atingimento de metas melhores e maiores em termos de reciclagem, a médio e longo prazo e de forma estável. Nós estamos falando de uma concessão, através de parceria público-privada, da ordem de 20 anos, como para, 20, desculpa, 30 anos, que esse é o tempo de amortecimento do resíduo, do resíduo, o que eu digo, resíduo e investimento, que isso tudo é trazido nesse estudo, que será, obviamente, encaminhado para a Câmara e devidamente apresentado. Mas se não tem previsão na lua... Porque a parceria pública, isso não vejo uma coisa, não acontecerá nenhum desencaixe em 2020, com certeza absoluta. se acontecer, ela acontecerá a partir de 2021, que seriam as contraprestações, cujos tetos são aqueles que eu mencionei, o máximo que se gasta hoje para disposição, somado ao máximo que se gasta de disposição do lodo, de tratamento, e geração de energia. Então, a partir daí, sim, é que haveriam os desencaixes mensais, que, na somatória, teriam que ser, no máximo, iguais ao que se gasta hoje, mas com uma adequação muito lógica do tratamento do resíduo em si. Obrigado. veredora Cintia, alguma pergunta? da tampa. Desculpa. É fato, é fato, porque eu também tiro o meu de casa e, às vezes, você está com o saco de lixo e aí você falta uma mão para entregar. Veja, foi um modelo que foi adotado e eu, pessoalmente, no começo, tinha uma restrição, ainda que não tivesse nada com o assunto, mas eu tinha uma restrição, sempre achei os 240, o tamanho ideal, só que não se tem noção do que some de contêiner de 240. Quando você coloca novo, ele vira baure de gelo, ele vira o que você imaginar, carrinho de servente pedreiro. Então, é um negócio complicado. Talvez esse seja o grande inconveniente dos grandes contêineres de mil litros, que eles são eficientes sob o aspecto da manutenção deles nos locais, eles acomodam o lixo, o lixo fica estanque e você tem menos pontos de coleta. Tendo menos pontos de coleta, você tem, supostamente, menos lixo espalhado. Mas é uma questão de opção técnica. Talvez a gente tenha que estudar alguma coisa, algum dispositivo, se é que existe, para transformar em meia tampa alguma coisa que valha. É questão de ver no mercado quais são as opções. Mas me parece agora que a questão dos mil litros, dos contêineres de mil litros, me parece ser uma escolha que eu, no começo, comentava muito com a Angélica, achava ruim, mas acho que talvez seja ainda um mal necessário, porque os pequenos, nós começamos a colocar nas avenidas por uma questão de acessibilidade, porque os contêineres, por exemplo, na Avenida General Carneiro, ele tampava a calçada. Então, você tinha que tirar o grande para colocar o pequeno. Você põe o pequeno, no dia seguinte, não tem nenhum. Você tira um para colocar quatro do outro, no dia seguinte, não tem nenhum dos quatro lá. Então, é um problema cultural, gente. Nós continuamos com algum... Isso é regra? Não é regra, mas é um problema cultural que ainda existe. Se, acaso, qualquer munícipe queira instalar aquele contêiner para vidro, para plástico, a empresa não coleta. Não. Tem que colocar no contêiner próprio. Se diz o munícipe fazer uma identificação... Ele colocar, ele instalar os três contêineres de mil litros cada um. Veja, se isso for coletado pela coleta regular, vai jogar tudo no caminhão e vai tudo para o aterro sanitário. Nesses casos, o que tem acontecido são os trabalhos de coleta seletiva, propriamente dito. E aí, a gente orienta que se faça contato com as cooperativas e as cooperativas, sim, se organizam no sentido de buscar esse material desde que seja razoável. Quer dizer, lá não vai atravessar a cidade para buscar dois quilos de material. Eu quero dizer, se o munícipe decidir, por opção dele, comprar e instalar o... Contêiner. Contêiner menor na rua, na casa dele, na calçada, no passeio público, ele não tem esse direito. Ele pode até fazer isso sem anuência, mas o risco do contêiner dele sumir em dois dias é enorme. Obrigada. Educação, não é, secretário? Muito obrigada. É, mas, infelizmente, é a realidade, sim. Isso tem acontecido e, ainda mais, se for alguma coisa que ela... Veja, tem muita gente que se apropria do contêiner pequeno, dos 240 litros, e lhe guarda dentro da casa como se fosse... E não é. Aquilo é para ser partilhado, por isso é que eu citei o exemplo. Na General Carneiro, aqui na Carlos Reinaldo Mendes, isso foi colocado, os contêineres somem do dia para o ano. Quando eu põe novinho, então, que ele está limpinho, some, some. Infelizmente, ainda acontece. Regra, não é regra, mas acontece muito. Uma última pergunta, secretário. Sobre o aterro de inertes, aqui no primeiro semestre foi utilizado 102 mil metros cúbicos. Em 2018, foi falado que seria ampliado a capacidade, que hoje é de 200 mil metros, para... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Para 350 mil. Tem... Foi aumentado mesmo? Tem previsão? Está... Como está essa situação? Vereador, talvez vocês tenham acompanhado, eu acompanhei de perto. Nós tivemos problemas homéricos no aterro de inertes esse ano, por questões da empresa que fornecia, que fornece equipamentos, que eram terror. Tivemos, inclusive, problemas em determinado momento, que o vereador Fausto e o vereador Anselmo acompanharam a manifestação, chegaram a fechar o aterro, porque não tinha condição de operacionalizar aquilo. Hoje, qualquer pessoa que vai até o aterro, e aí a gente ganhou até o respeito dos caçambilhos, porque hoje realmente está numa situação de operacionabilidade, de operação boa. Tem umas montanhas lá. Está crescendo montanha. Mas é assim mesmo, vereador, são cotas. Ali é planície. Era, não é? Então, mas veja, tudo que está sendo feito lá em termos de dealteamento de cotas está dentro do projeto aprovado pela CETESB. Só que o que acontece é o seguinte, está no final do projeto. Então, aquela cota que você está vendo lá provavelmente já seja a última. A área contígua, do lado, ou seja, para quem olha de frente o aterro, ao lado de esquerdo, é uma área que também já está desapropriada, já está em fase final de licenciamento, não é, Angélica? Para que nós, nós já estamos até com a autorização de começar a fazer os serviços de terraplanagem e de preparo da mandária. É que eu passei por lá e vi platôs, assim, altos. É, mas o projeto prevê aquilo. Veja, em todo aterro, seja ele de inédito, seja sanitário, quanto mais você consegue altear as cotas, melhor a utilização da base você tem. Se a gente tivesse uma área pequena com duas ou três camadas, nós estaríamos usando muito mais área para transformar em aterro. Então, a CETESB autoriza esses alteamentos na medida em que haja estabilidade do aterro. o fato de nós conseguimos ter cotas altas significa que a base está bem feita, que está sustentável para aquela quantidade de resíduos. Isso é uma analogia que se faz, inclusive, com a aterro sanitário. Quanto mais alto você sobe, significa que a tua base está mais estruturada ou está tão estruturada tão bem estruturada quanto devia estar. Então, o que está sendo feito hoje é nesse sentido. Aterro está no final da sua operação, dessa primeira etapa, a segunda já está desapropriada com o processo de licenciamento e deve, sim, começar a ser operacionalizada talvez esse ano ou no que vem, não, Angélica? Parte de limpeza, tem alguns drenos que têm que ser feitos, que são exigências também de projeto, que a gente deve começar a fazer esse ano ou no início do ano que vem, no máximo. Mas, com relação à quantidade, vereador, isso pode ser uma correlação com esse grande volume de resíduos que a gente tem na rua. Muito provavelmente, uma grande parcela, se a gente... Eu não consigo mensurar hoje quanto vai para esses locais de descarga irregular, mas grande parcela deveria estar dentro da terra de inértil e, por uma questão de falta de responsabilidade, imagino eu, não vão. Então, é nesse sentido que a gente quer atuar para que esse material vá para lá. Não há nenhum problema hoje de licenciamento ou de falta de condição de operação para que esses resíduos não fossem encaminhados para a terra sanitária, para a terra de inértil. Tem espaço? Espaço tem. Espaço tem. Tem espaço e tem uma área contígua, repito, já licenciada, que nós vamos começar a fazer os grandes testemunhas, mas está ok. Tivemos um problema seríssimo, no começo do ano teve dia lá de sentar e chorar. Obrigado, secretário. Não tem mais perguntas aqui. Vamos já, ato contínuo, para o diretor do SAI, Mauri Diel. Senta aqui, macho. Só antes de justificar a ausência do vereador João Donizete, que tem um compromisso na prefeitura, pediu para justificar. O vereador Rutos também tinha compromisso fora e a vereadora Fernanda acho que está em atendimento no gabinete. Pois não, Mauri e Gion, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Boa tarde, vereador Renan. Vereador Iara, Cíntia, Péricles. Boa noite. Super tranquila, vereadora. Super tranquila. Você passa para mim? É que eu estou tanto tempo aqui para mim, já é boa noite, já, vereadora. Vamos lá. Fala sobre a nossa lei de orçamentária para 2020. Nossa previsão é de R$ 334,023,075,00. E nós temos dentro desse orçamento previsão de gasto com pessoal na ordem de R$ 115,440,075,00, que representa 34% do nosso orçamento. Com relação ao custeio do SAI, R$ 139,797,000,00, que representa cerca de 33% do SAI, e como investimento, R$ 78,286,000,00, que representa cerca de 32% do SAI. E uma verba de contingência de R$ 500 mil, que é um pouco menos do que 1%. Quais são as nossas fontes de recurso? Nós temos aí R$ 1.925.000, recursos de transferência de convênios estaduais, por exemplo, o FEIDRO. 16 milhões recursos de transferência de convênios federais, que são os recursos oriundos do OGU, Orçamento Geral da União. Temos R$ 39 milhões recursos de operações de crédito, são os financiamentos com a Caixa Econômica, com base no FGTS. E como recurso próprio do Tesouro, 83%, que representa R$ 276.598.075. Os nossos recursos vinculados com relação à reserva de contingência, R$ 500 mil. Quais são as nossas principais áreas de atuação para 2020? Manutenção dos sistemas de abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário e microdrenagem geral, e isso tudo em custeio. Ampliação dos sistemas de água e esgoto e tratamento de água e esgoto, como investimento. Ampliação do sistema de microdrenagem, como também investimento. E o controle de perdas e o investimento necessário para a redução das nossas perdas físicas e reais com relação à distribuição de água. Esse é o nosso orçamento, basicamente simples. Fico à disposição para qualquer pergunta de vocês, por favor. Secretário, tínhamos uma proposta de uma estação de tratamento para a área da região norte. Toda a água de Sorocaba está lá na zona oeste, na estação de tratamento do Cerrado, para distribuição. Estou muito a favor, não seria a favor dessa questão de retirar a água do rio Sorocaba, tratar e distribuir na zona norte. Mas é a proposta que a prefeitura apresenta. Que campanha nós vamos ter aqui, de fato, para a condensão dos gastos de água, na medida que dois dias, três dias de calor intenso em Sorocaba, já deram amostra do que a gente pode ter pela frente. A represa de Itupararanga não se recuperou desde a seca do ano passado. Ela continua nos limites, lá de 60%, 65%, talvez menos hoje, da sua cota, do seu nível. Quando a gente fala que pode haver racionamento em Sorocaba, estamos falando, sempre me dizem que eu sou uma terrorista. Mas eu não vejo, eu não consigo ver ações práticas de Sorocaba intervindo nisso, para a preservação da represa, para fazer com que a Sabesp acelere o processo de estações de tratamento nas cidades que poluem e jogam esgoto in natura na nossa represa, que segue um ritmo muito rápido de contaminação, de diminuição do seu nível, pela falta de chuvas. E eu não vejo campanhas mais frequentes em Sorocaba. Três dias já mostraram que as pontas da distribuição, os bairros mais distantes não recebem água. Eu acho que já há racionamento quando os bairros mais distantes não recebem água nos dias mais quentes. Para mim, isso é racionamento. Região do Central Parque, Sorocaba 1, e áreas como a de ontem, que a gente viu que não receberam água na Zona Norte. Discutimos aqui com o secretário de Planejamento a expansão, eu digo, desordenada da cidade, com os loteamentos cada vez mais espalhados pela cidade. E eu não sei se nós teremos água para tudo isso. A nossa região já está, o nosso comitê de bacia já denuncia que nós estamos em déficit hídrico da nossa bacia. Sorocaba não se convence com relação a ações práticas de preservação da represa e da necessidade de controle da distribuição de água. Está tudo normal lá na estação de tratamento do Cerrado. O que aconteceu, de fato, esses dois dias que a cidade ficou sem água em vários setores? Ok, vamos lá, vereadora. Por isso que eu disse que o senhor chegou na hora certa aqui para a sua exposição. Os eventos de 2004 e 2006 na Serra de São Francisco que levaram a cidade a ficar, em ambos os períodos, uma semana sem água, demonstrou para nós uma fragilidade muito grande no nosso sistema de captação de água bruta, ficar dependendo de movimentações de terra ao longo da serra. E isso... Mas não aconteceu nada ontem com as adutoras. Não, eu estou tentando responder as perguntas que a senhora me fez ao longo da sua explanação. Então, assim, isso nos deixou muito preocupados com relação à vulnerabilidade do SAI, da cidade como um todo, com relação às adutoras de água que estavam, que estão na Serra de São Francisco. Hoje, Sorocaba depende exclusivamente de 85% das adutoras que vêm de Ituparananga. Vai ter mudança. Nesse sentido, o SAI entendeu que seria prudente ter uma nova fonte do sistema produtor e nós não temos outro manancial em Sorocaba, a não ser o rio Sorocaba. Pegar a água em Ituparananga e pegar a água no rio Sorocaba é o mesmo manancial. Nós temos a mesma água, deixa de se pegar em cima, pega-se embaixo. Outro fato também importante é que, como a Zona Norte tinha um vetor de crescimento estrondoso, a água para chegar, sair da Eta Cerrado e ir até a Zona Norte, ela fica muito cara, porque nós temos que bombear isso constantemente até lá. E essa é a fragilidade hoje do sistema que nós temos hoje. A Zona Norte, muito distante, nós temos que manter a pressão das bombas na Eta do Cerrado em alto nível para poder abastecer toda a Zona Norte, que teve problema. Também áreas da Zona Oeste ficam sem água quando há grande demanda. Central Park é um bairro que sempre grita por falta d'água. Então, vou falar um pouco agora a respeito do que aconteceu no último sábado e no último domingo. Nós vemos monitorando a questão das chuvas em Sorocaba e nós estamos vendo que as chuvas estão cada dia mais longe de acontecerem. No sábado, nós tivemos uma temperatura média de 34 graus. No domingo, uma temperatura alta em torno de 36, 37 graus. Foi a máxima que nós registramos. E, no sábado, o consumo de água na cidade aumentou cerca de 25% por causa da alta temperatura e por ser um sábado. Isso, historicamente, sábado é sempre um pouco mais elevado do que os outros dias. No domingo, o consumo aumentou 15% com relação aos outros dias normais. Então, o que a gente entendeu que aconteceu nesse período de sábado e de domingo? A população, com o calor, com a estiagem que nós temos aí de quase três meses sem chuva, a última vez que choveu razoavelmente foi no começo de julho, que choveu 89 milímetros no acumulado de 24 horas. Em setembro, teve um dia que choveu 39 milímetros no acumulado de 24 horas, e essas duas chuvas não foram significativas para tentar recuperar os nossos mananciais. Então, toda a água que cai do céu, por exemplo, esse mês de outubro, já choveu 4,4 milímetros. Essa água não chegou nos mananciais porque, simplesmente, elas absorvem na terra, infiltram e a gente não vê resultado prático para isso. Então, o que aconteceu no sábado e no domingo, além do calor excessivo, um consumo excessivo da população, talvez um pouco despreparado em relação ao consumo que pode ter ou não, e isso nós estamos enfatizando entre ontem e hoje, nas entrevistas que nós demos hoje nos meios de comunicação, pedindo para que a população tenha consciência e tenha discernimento no uso racional da água, não é porque a Zona Sul tem água e a Zona Norte não tem, a Zona Sul pode gastar mais entretenimento da Zona Norte. Nós precisamos de uma cooperação efetiva de toda a população para que esses efeitos do alto consumo diminuem o máximo possível. A condição de produção de água do Sá é limitada hoje, não se tem como produzir mais água. Nós estamos hoje monitorando os nossos mananciais, que são o maior bem que nós temos hoje, os nossos mananciais. Itupararanga hoje está com cerca de 59% da sua capacidade. Ipanemia com cerca de 20%. Nós já abrimos duas represas a montante de Ipanemia para trazer mais água para a Ipanemia, e nos últimos três dias o nível da represa tem se mantido, mas o sistema que é composto pela Castelinho e pelo Éden, ele está com cerca de 15%. Hoje, 59%. Hoje, nossos técnicos foram percorrer... 59%. Hoje, nossos técnicos foram percorrer a parte de Jusante da Castelinho para descobrir novas represas, novos barramentos que estiverem para cima, para que nós possamos abrir e trazer essa água para dentro da Castelinho. Secretário, só me permita fazer uma sugestão. Muito embora esse seja um tema batido, a escassez de água é uma coisa que nós aprendemos desde a escola, que é um bem finito. Mas eu penso que faltam um pouco de campanhas no sentido de conscientização sobre essa questão. Por exemplo, nós entramos agora na primavera, um período já quente, e daqui a pouco verão, que tende a ser pior. Eu, só se passou despercebido, não vi nenhuma campanha por parte do SAI no sentido de economizar. Repito, isso já é sabido, mas a população não tem o mesmo conhecimento que nós, técnico, sobre a educação ambiental. Então, eu ia fazer uma sugestão. Por que não? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais claro. A Câmara Municipal de Sorocaba tem uma TV aberta, com uma estimativa de mais de 100 mil espectadores, mês. Todo mundo que tem a TV digital em casa hoje assiste à TV Legislativa de graça. Vocês, por exemplo, podem mandar para cá campanhas de conscientização, de economia, de graça. Dá-se tão real. Quer ver um outro aspecto? O São Bento joga no SIC, que é um próprio municipal. Eu não vejo uma placa ou tenho certeza que, se firmar parceria com o São Bento de todos os jogos de anunciar e pedir para economizar, também não gasta nada. Eu vou além. Nesse tema específico, vou usar aqui, a TV Tem, por exemplo, sempre faz campanha institucional sobre o lixo, diversas campanhas institucionais. Por que não, já que estamos em um momento de escassez econômica também, de tentar vincular nas rádios sem custo para os cofres públicos, mas isso tinha que ser feito no inverno para cá, inverno, antes da primavera, uma campanha de conscientização. Assim como é a Dengue. A Dengue é sabido que, se você deixar a lixa acumulada, deixar a água parada, vai ter uma epidemia de Dengue. Isso. Mas, todos os anos, as campanhas mostram diretamente que tem uma relação direta de queda, quando você faz uma campanha antecipadamente de conscientização. O padre Flávio veio batendo nessa questão desde janeiro sobre a conscientização da Dengue por conta que, se tiver uma epidemia que nem teve em 2013 ou 2014, salvo engano, não aguenta hoje. Portanto, eu sinto um pouco de falta de iniciativa do SAI no sentido de buscar parcerias com criatividade sem onerar os cofres públicos. Fica aqui a minha sugestão para o senhor. Eu acho que nunca é tarde. Esse final de semana já deu um susto na população. A população, foi o primeiro susto. O que vem por aí? Porque, olha, nós estamos na primavera. As expectativas e as estimativas de aumento de temperaturas são assustadoras. Então, deixa aqui a minha sugestão, já que não tem verba para publicidade. Também acho que nem era o caso de gastar dinheiro com isso, mas de fazer parcerias institucionais. A Câmara Municipal, que já deixa de pronto, está aberta para caminhar para a mesa diretora de vincular aqui campanhas no sentido de economizar água. Concorda, vereador Iana? Agradeço, vereador, a disponibilidade da Câmara para com a gente, para o CONSAI. esta questão de publicidade, de campanha de conscientização de água passa por esse problema que você acabou de mencionar. Nós temos uma efetividade dentro das redes sociais, bastante, pedindo economia, pedindo uso racional. Esse é um programa que a gente faz sempre, e a gente sabe que isso tem um alcance muito maior do que a gente pensa que tem. Veja, elegemos um presidente nas redes sociais. Então, a gente consegue ter um alcance bastante com relação a isso. mas nós ainda não deflagramos nenhuma campanha de publicidade com relação a isso, porque nós simplesmente não temos verbas para fazer isso. É o Primo Rico e vou falar exatamente sobre ser o Primo Rico. Oi? Nós temos 0800 nosso. 0800-770-0195. É o nosso telefone de atendimento. 0800-770-0195. E temos também o canal de WhatsApp, que foi implantado há pouco tempo, que é o 1599-850-3936. Esse canal de WhatsApp, ele funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã, às 18 horas da tarde, por caso de funcionários para trabalhar no atendimento. Nós mantemos o 0800 com as telefonistas, e o WhatsApp não funciona de sábado, domingo e feriado. A denúncia pode entrar no WhatsApp? Pode entrar no WhatsApp, pode entrar no 0800, pode entrar via e-mail, pode entrar na ouvidoria. A posterior... De como o munícipe quiser para se comunicar, o SAE tem esse atendimento. E qual é o percentual de fiscalização em cima das denúncias, secretário? Veja, nós não recebemos muita denúncia de uso... Irregular de água? A população não tem esse hábito de fazer isso. O WhatsApp da Urbis de multa está bombando. Que as pessoas denunciem também o mau uso de água. A gente também precisava ter uma lei um pouco mais... Severa. Severa com relação a isso. Com relação a isso. É como o Cuca estava falando aqui, você multar quem joga em tule, lixo em terreno que não é dele, também poderia ter uma multa. Pode ser que tenha uma multa para uso irregular da água, que é um bem de todos. Eu quero entender um valor aqui, secretário. É secretário mesmo, secretário? Faz, fique tranquilo. É secretário? Diretor? Porque eu não sei tanta nomenclatura, tanta coisa que a gente fica até meio confuso. Imagine. Diretor. É o primo rico. Uma coisa que a gente tem questionado, através de requerimento, é a questão quando corta a água e quando vai religar a água. Por que ele é o primo rico, o vereador Iara? Para o munícipe, custa R$ 120,00. O cara está lá, não pagou a conta de água para os seus problemas, R$ 60,00 para poder cortar, R$ 60,00 para poder religar depois. Não é, estou falando besteira aqui, não. R$ 61,00, na verdade, uns quebradinhos. R$ 122,00. Eu queria entender, eu sei que é pela, tem lá, a agência lá que faz essa regulamentação, etc., mas por que desse valor, sendo que uma pessoa que vai lá e que faz esse lacre, uma pessoa que vai lá e retira esse lacre, não precisa deslocar uma equipe, deslocar um caminhão, deslocar uma... não tem tanto material assim empregado, por que que é esse valor? O senhor sabe me dizer qual o embasamento para chegar nesse valor? Esse valor é um valor que vem vindo historicamente do SAI e ele só está sendo corrigido de acordo com a agência reguladora. Não sei precisar para você como faz isso. Posso levantar isso e passar isso para você. Porque a população, elas cobram os vereadores justamente dessas coisas que dói no bolso, que é o dia a dia dela ali. E quero deixar claro que vereador não tem como intervir nisso daí. Quero deixar claro que não tem como eu fazer um decreto e abaixar o valor do lacre lá para cortar um lacre de 60 reais, para colocar um lacre de 60 reais. Nós, vereadores, não conseguimos fazer isso, não é, vereadora? E o nosso papel é justamente questionar, tentar entender como funciona o procedimento. E ainda na linha de divulgação, outra coisa que faz o SAI ser o primo rico, vereadora. A questão dos MEIs. MEIs, microempreendedor individual. tem muito MEI, microempreendedor individual, que paga a conta de água como conta de comercial. A conta de comércio é três vezes mais cara que a conta residencial. Inclusive, hortas comunitárias pararam por conta disso daí. Inclusive, por conta desse valor exorbitante que cobra comercial, horta comunitária não dá conta de se manter. E falando em publicidade, vamos falar, sim, de economizar água, vamos falar, mas vamos falar também do direito do consumidor. Vamos falar que o MEI, o microempreendedor individual, ele não tem que pagar a conta comercial. Não é porque ele está com uma porta aberta lá na casa dele que ele tem que pagar a conta comercial. Então, eu não sei como é que funciona, secretário, o senhor também está chegando agora, no sentido de gerenciar o SAI. diretor faz tempo lá, mas é diretor efetivamente agora no status de secretário. Então, não é porque o cara tem uma fachada, o cara tem uma plaquinha lá na frente da casa dele que você pode meter um fiscal lá e falar agora é comercial esse negócio. Tem que mudar essa dinâmica. Sim, eu só queria pedir uma ponta. A nossa diretora, a dona Tatiana, a nossa diretora de iniciativa financeira, ela tem essa informação do MEI que você está falando. usa o microfone, Tatiana, por favor, porque aí a população nos ouve aí também. Fica à vontade. Está aberto? Está. A questão do MEI. A gente tem o procedimento de identificar todos os estabelecimentos, se são residenciais, comerciais e industriais, para ter a cobrança justa da tarifa. Toda vez que nós nos deparamos com um estabelecimento que tem a característica comercial, nós deixamos uma notificação. Caso seja MEI, que ele apresente toda a documentação que o SAI enquadra ele na tarifa de MEI e ele não paga a tarifa comercial. Então, isso, ele é orientado no momento de que o fiscal viu que havia características do imóvel como comercial. Como que é feita essa notificação? É presencialmente ou deixa lá no papel? É presencial. Assina alguma coisa? Se não tiver ninguém no imóvel, nós deixamos o requerimento. Ninguém assina, então? Assina. Assina. Alguém tem que dar ciência que recebeu aquilo. Nem que a gente precise mandar por AR. Ótimo. Porque o que chega para a gente, Tatiana, não chega a isso, tá? Isso não chega para a gente. Ele pode pegar a documentação dele do MEI e ir até o nosso centro de atendimento e fazer a prestação que nós fazemos. Eu tenho orientado todo mundo a ir até a Casa do Cidadão, fazer o requerimento. Todo mundo que entra com esse requerimento, que comprova que é MEI, ele já é vinculado à tarifa do MEI. Entendeu? Então, assim, existe essa possibilidade. Então, a população, ela é orientada. A vereadora Iara pediu para eu falar da horta comunitária. Que é no mesmo sentido que cobra a tarifa comercial. Como o nosso estudo tarifário é realizado pela agência reguladora, a pedido desta Casa, a gente solicitou que eles fizessem um estudo da implantação da tarifa da horta comunitária. Como o reajuste tarifário está em processo de análise pela Ares PCJ, essa proposta já está incluída. Ela deve estar sendo remetida para essa Casa a partir dos... Acredito que no máximo em 30 dias. Então, a horta comunitária, ela sim, será contemplada a partir da cobrança do mês de dezembro deste ano. Será uma tarifa diferenciada, então? Totalmente diferenciada. Outra questão que a gente levantou através de requerimento, e aí eu não sei de quem é a competência, mas quando o prédio é público, função pública, mas é alugado, ele não está também pagando a tarifa como que é o nome? Quando é do órgão público? Tem um nome lá da tarifa também, deixa eu pegar aqui. Para prédios públicos. Quando é comercial, ele é utilizado para fins municipais. Públicos municipais. Sim. Isso cabe à prefeitura comunicar ao SAI que aquele imóvel está prestando serviços públicos municipais. Mesmo sendo alugado, ele vai pagar normal. a tarifa mais barata também. Para ele ser enquadrado na tarifa pública municipal. Mas é a prefeitura que precisa nos comunicar, aí já não tem como o SAI saber disso. Última pergunta. Agora é de ignorância mesmo, super ignorância. O SAI paga a conta de água também? O SAI paga a conta de água? Não, o SAI mede o consumo de água dele que entra no cálculo das perdas, mas ele não paga para ele próprio. Obrigado. Queria só entender como é que funciona lá. É uma coisa interessante. Quanto é que é a tarifa dele? Será que é comercial lá também? Vereadoriado. Eu sabia disso aí mais a fundo. Mais perguntas? Imaginei. Obrigado, diretor. O que o senhor pode dizer da implantação de instrumentos e outras coisas lá na ETA do Cerrado para diminuição das perdas? Para se detectar a diminuição de perdas que é muito alta na cidade, nós não temos água para perder. Veja, a ETA do Cerrado passou por uma reforma, uma ampliação, e recentemente ela recebeu alguns equipamentos de macromedidores. Eu vi. e as perdas no sistema. Então, o grande lance da controle de perdas é você ter as informações precisas com relação ao que você produz e com relação ao que você distribui. Antes de você ter essa relação, você não consegue determinar o quanto você perde. A ETA do Cerrado hoje, ela está equipada com os nossos macromedidores. A ETA do Éden também está equipada com macromedidores. E agora nós estamos avançando no controle de perdas para colocar esses macromedidores nos centros de distribuição. Nós queremos saber o quanto entra e o quanto sai de cada reservatório do SAI. Esse encontro de números entre o quanto produz, o quanto entra e sai dos reservatórios, o quanto é micromedido, o quanto é faturado, é esta relação que dá a perda. Então, o programa de controle de perdas do SAI... Descobre isso no geral. E como é que você descobre que está havendo vazamento? Só se eu telefonar lá Nós temos... A primeira forma, vazamento aparente, é aquele que alguém avisa a gente ou que alguma viatura... Não, mas assim não pode ser. Não tem outras formas mais modernas? Existem outras formas mais modernas nas primeiras cidades dos grandes centros comerciais do mundo, onde eles têm sistemas de automação e de telemetria disso. e, infelizmente, no Brasil, ninguém tem e ninguém consegue implantar um sistema desse pelo custo que é um sistema de telemetria, de medição de pressão, ponto a ponto, para saber onde está tendo o vazamento. Eu não conheço nenhum lugar no Brasil que tenha esse tipo de serviço. Outros países têm. Na Europa tem, na Coreia tem, no Japão tem. É caro? Bastante caro. Bastante caro. Nem vamos começar a fazer? Nem pensar no futuro? A princípio, não, vereadora, porque, primeiro, nós precisamos tratar dos nossos números das nossas coisas. Enquanto ele não tiver essas informações, e o nosso programa de controle de perdas não avançar mais do que ele já tem avançado. Mas já está implantado hoje? O controle de perdas, sim. Nós temos um programa full-time de controle de perdas. Aquele maquinário que estava sendo implantado na Eta do Cerrado já está em funcionamento? Sim, claro, lógico. Ele é o registrador de vazão e de volume de água. E como estamos hoje? Nós temos hoje um controle de caça-vazamentos à noite. Nosso setor comercial, quando detecta que algum distrito, que alguma área de micromedição está tendo algum consumo elevado, nós temos duas equipes à noite que fazem a detecção de vazamento por vareta ou por haste ou por geofone nessas regiões para ver se tem vazamentos não aparentes, que esse é o grande problema do controle de perdas. O caça-vazamento. Atualmente, hoje, o caça-vazamento. Quanto? Quantos por cento? Percentual. A senhora quer saber quantos por cento nós temos hoje? Nós estimamos em 30, 32% de perdas hoje. Muita coisa. Bastante. Não temos essa água para perder. Mas isso é uma condição do tempo que nós precisamos vencer a cada dia. E o programa de controle de perdas vem para isso. Essa expansão na cidade dos loteamentos nas áreas mais distantes, que eram, inclusive, áreas rurais. O SAE tem água para alcançar essas áreas? Aqueles que estão dentro do nosso plano de atendimento e a gente tem disponibilidade. Qualquer loteamento tem que estar dentro do seu plano, suponho. Não. Tem loteamento que está dentro do plano, mas a gente não tem disponibilidade de abastecimento nem de coleta de esgoto. Exemplo. E aí, por exemplo, isso aí, vereadora, de cabeça, sim, eu não sei. O SAE é consultado antes de se aprovar um loteamento? Qualquer empreendimento em Sorocaba, primeiro ele passa por uma emissão de uma certidão de ocupação de uso do solo na prefeitura. Essa certidão de ocupação de uso do solo, ela determina o tamanho do empreendimento, o número de unidades, lote, casa, seja lá o que for. De posse dessa certidão de uso do solo, ele vai até o SAE e pede uma certidão de diretrizes para o SAE. O SAE analisa aquilo que ele tem capacidade, aquilo que ele pode fazer, o quanto vai consumir o empreendimento e falar, olha, você está dentro do plano e eu tenho condição de atender com água e com esgoto. Então, olha, você está dentro do plano, mas hoje eu não tenho condição de te atender. Então, você, por favor, espere mais um pouco até o plano aumentar e a gente ter condição de te atender. Eu tenho um gasto aqui de 34% com o pessoal. Nós tivemos aqui um trauma na cidade com relação à senhora vice-prefeita e o tal do cartão verde do funcionário. Existe isso ainda no SAE? Eu saiba não, perfeito, vereadora. E se tiver, está ilegal. É sim? Não sei. Como assim? Eu posso responder de 8 de agosto para cá, antes de 8 de agosto. Não existem mais funcionários que esse tal do cartão verde que ninguém fiscaliza? Não. Todos os pontos de todos os funcionários do SAE, independente de ser cartão verde ou não, eles são controlados pela chefia imediata. Eu não sei o que é o cartão verde. Nenhum vereador sabia o que era o cartão verde. O cartão verde é um apontamento manual que algum funcionário faça. Isso não tem mais? Mas ele é fiscalizado. Eu acho até que tem, mas ele é fiscalizado pelo chefe. Mas não é fiscalizado. Não tem mais. Não tem mais. Todo mundo tem ponto eletrônico no SAE? E ora? Ou cartão de ponto ou cartão mecânico. E ora? O nosso cartão, ele é biométrico e tem o cartão, o crachá com código de baixo. Como é aqui na prefeitura? Vamos fazer um requerimento em conjunto, daí tem que responder formalmente. Oficial. 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 Pronto. Represa de Tupararanga, senhor. Por favor. Sorocaba, vai... A única ação estadual que eu vi, a ação de Sorocaba, foi a deputada Maria Lúcia que marcou um encontro na Sabesp, em São Paulo. Eu estive lá. A deputada esteve presente. Pessoas do Conselho da APA, da Universidade, estiveram presentes em uma cobrança mais séria da Sabesp para o tratamento do esgoto das cidades que poluíam a represa. Mas jogaram... A Sabesp joga esses projetos para 2025 e por aí. Nós temos uma poluição cada vez mais intensa na represa. Diminui a água, inclusive, a cota de esgoto não diminui. Cada dia custa mais tratar a água na medida que ela recebe mais esgotos. Tem estudos aqui muito aprofundados da Universidade Federal de São Carlos sobre a poluição da represa e tudo mais. Estudos, os estudantes fazem muita pesquisa lá. E a situação é dramática, continua sendo dramática. A gente não vê Sorocaba, Consaia, Prefeitura, e dependemos, como o senhor disse, 85% de lá, fazer pressões mais significativas com relação ao governador do Estado e a Sabesp para isso. A única iniciativa que eu vi são as entidades, a SOS Itupararanga, a APA de Itupararanga, que antigamente a Sorocaba nem mandava representação, e a deputada Maria Lúcia que foi essa iniciativa no primeiro semestre. Não vejo mais nada de Sorocaba se movimentando com relação à preservação da represa. Esgoto plandestino? Não, esgotos que as cidades jogam lá. E tem a questão do agrotóxico também, do aumento... Tudo isso. Plantação de eucalipto, também da represa, desmatamento, a agricultura intensiva de verduras e os esgotos das cidades, como Vargem Grande, São Roque e Biúna, que continuam, continuam normalmente. A gente fala aqui regularmente, mas Sorocaba não faz uma cobrança mais concreta do governo do Estado. Nós temos participação efetiva no Comitê de Bacias, na APA de Itupararanga, que é onde a gente leva as nossas representações, mas o SAI não tem o poder de fiscalização com relação a isso. Eu falo cobrança política, falo cobrança política daqui de Sorocaba, da prefeitura, porque nós dependemos dele. Tudo bem, não está em Sorocaba a represa, mas nós dependemos dela. Sorocaba e Valdrantim dependem inteiramente dela. Eu vou levar essa solicitação para a nossa prefeita, para que ela comece a fazer, nos ajudar a fazer essa gerência política em cima disso. O que nos deixa assustados é que a CETESB nos fiscaliza em tudo. Tudo o que nós fazemos, a CETESB nos fiscaliza. Nós temos aqui em Itu uma estação de tratamento de esgoto pronta para funcionar e a companhia de saneamento de Itu não põe para funcionar. Nós temos o Mairink, que lança esgoto no Correio do Pirajibungirim, outros municípios e os órgãos ambientais estaduais, não sei como eles se manifestam e trabalham em cima disso. Essa é a cobrança política. A única coisa que eu sei é que nós, quando temos que trocar uma bomba de uma elevatória, a gente fica louco para resolver não jogar o esgoto no rio, porque nós somos fiscalizados a cada cinco minutos e tomamos esse cuidado. A gente não entende por que vários pesos e várias medidas com relação aos órgãos de controle estadual ambiental. Isso nos deixa assustados. Por exemplo, nós temos, depois de 2014, que nós conseguimos dar CBA acesso aos gráficos de nível de represa, de vazão do rio, porque até então eles não deixavam a gente ver, a gente não tinha essa informação. Toda vez que a gente precisava saber, tinha que se mandar um ofício para depois eles mandarem para nós. Hoje, a Votonantinha Energia, que é a responsável pela operação da represa do Parananga, disponibiliza para nós os links diários e online de nível, de vazão, de quanto está gerando energia. Então, hoje, nós temos um controle daquilo que está acontecendo na nossa represa. Tá. Só mais uma questão. É cobrança política ao governo do Estado e tudo mais que a cidade, os deputados daqui, têm que fazer. tramita no Congresso Nacional mais uma proposta de privatização que é da água e do saneamento. O senador Tasso Gereissat, o projeto é um monstro. Cidade como Sorocaba seria obrigada a oferecer para a iniciativa privada, não que ela quisesse. Seria obrigada no projeto do senador Tasso Gereissat. Sim, eles não se interessam por cidades pequenas, mas sim cidades como a nossa. E cidades como a nossa seriam obrigadas a colocar para ver se alguma empresa da iniciativa privada se interessaria pelo nosso sistema de água e saneamento. Uma tragédia é isso. Agora, privatização é uma das metas de tudo do governo Bolsonaro. No governo Fernando Henrique, nós não deixamos passar. Nós conseguimos uma resistência de dois anos não deixar privatizar empresas do mundo inteiro, de Enésio Dessault e todas as outras, França, Canadá e outras, interessadas na nossa água, o mundo, aliás. E esse projeto está tramitando no Congresso. Eu não vi ninguém se manifestar. Como? Na comissão, recentemente, eu estava acompanhando, assim, parecia filme de terror disso. Eu não conheço nenhuma intenção do executivo da nossa prefeita em fazer. a prefeita nem seria consultada. Não. Vereador Eana, os trabalhadores de água, esgoto e saneamento do Estado de São Paulo, eu tenho uma relação muito estreita com eles, e, recentemente, teve uma derrota em uma das comissões que não vingou o projeto que você... A gente vê em blogs alternativos porque não se divulga o que está sendo feito lá. Eu vou mandar o link depois para a senhora. Eu sei que também o deputado Orlando Silva nos atualizou desse sentido. Eu participei no Congresso na época do governo Fernando Henrique da proposta da comissão especial tramitando o projeto e nós impedimos com todo o empenho possível que podemos fazer paralisando o projeto por dois anos com mobilização do Brasil inteiro. Agora retorna ao processo. Mas, pelo que o vereador está falando, não passou na comissão. Isso não passou na comissão e não vai. Não quer dizer que aqueles interessados na nossa água... Eles podem voltar. É, o império contra-ataca. Muito bem. Obrigado, vereador Iara. Vereadora Cintia, mais alguma pergunta? Obrigado, diretor Maurício. Conte sempre com esta casa e estamos sempre à disposição. Ato contínuo, chamo o Marcel Estefano Marques, secretário municipal de Cultura. Vereador Iara, solicito que a senhora preside os trabalhos. Eu tenho um compromisso agora no sindicato. Por favor. Obrigado, senhora. Não, eu vou ficar aqui com você. Obrigado. Obrigado. Então, agora, em exposição à proposta orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura com o secretário Marcel Estefano Marques. Por favor. Bom, boa tarde. Boa tarde, vereadora Iara. Por favor, poderiam me providenciar também uma cópia. Deixa eu ver se está aqui, secretário. Boa tarde, vereadora Cintia. Boa tarde ao munícipe que assiste à TV Legislativa nesta tarde. nós vamos fazer a apresentação da Lei Orçamentária Anual, exercício 2020. O orçamento da Secretaria de Cultura é de R$ 13.344.080,10. É maior ou menor que o ano passado, secretário? Eu não me lembro do orçamento do ano passado. O ano passado, vereadora, foi... Deixa eu pegar aqui, eu tenho ele... Foram R$ 17.877.000. Então, o orçamento deste ano é R$ 13.344.080,10, com o pessoal... Pode passar o próximo, por favor. O pessoal, o nosso gasto com o pessoal é de R$ 6.169.131,00. O nosso custeio ficou em R$ 7.047.349,10. Investimento, nós teremos R$ 127.600,00. A próxima, por favor. Não é essa, não, Giba. Agora, recursos vinculados, secretário. Não, mas aqui tinha uma antes, tem uma antes, essa aí. O orçamento está dentro de um programa, a 3.002, que é a Implantação da Política Cultural e Turística de Sorocaba. É uma emenda parlamentar? Não, não é essa aqui, não. A emenda, a única que nós temos para o ano que vem, são os recursos próprios de fundos especiais de despesa, que está 1,3%, que é referente a uma emenda federal que vai ser usada para a reforma do Museu Histórico do Quinzinho. Os demais são todos recursos do Tesouro, que dá um total de 98,7%, no total de R$ 13.165.000,00. Pois não. A e Turística de Sorocaba. É isso mesmo? É uma rubrica do ano passado para este ano? Isso. Foi uma emenda parlamentar? Você sabe me dizer? É isso? Não, não, mas ela está perguntando se é... Tem uma rubrica aqui, 30,02, não é? É. Ótimo. Mas que valor é esse? É R$ 13.000, R$ 13.000,00? R$ 13.000,00? Ah, está. Desculpe. Porque a cultura e o turismo não estão juntos, mas antigamente era ser cultura. Isso. E hoje utiliza-se essa pequena verba? Não. A única rubrica que a gente tem prevista hoje, dentro da cultura, que é para turismo, é para o trem turístico. Porque, como nós somos detentores da Locomotiva 58, então a gente tem... Ela estava prevista lá no PPA, e a gente teve R$ 10.000,00 esse ano, e aí tem mais ou menos isso também agora, vai ter para 2020. R$ 10.000,00 no ano. É. Absurdo. Na verdade, no PPA, era para ser R$ 1,5 milhão nos quatro anos, mas a gente tem tido uma média de uns R$ 10.000,00 por ano. previsto, então está com déficit. A manutenção da Locomotiva é por conta dessa secretaria? É. É por conta. Bom, no próximo slide, nós vamos... Esse é só um acompanhamento de um ano para o outro, mas o próximo mesmo. A gente ficou com 0,61% do orçamento, da prefeitura, isso que é importante, não é do município, mas sim da prefeitura. É Tesouro Municipal. Tesouro Municipal. Quantos funcionários tem? Quantos servidores tem na secretaria? Hoje nós temos 60... Deixa eu pegar o dado aqui. São 19 estagiários, vereadora. E... 79 com estagiários. São 79 com estagiários. 99 servidores. Estagiários são quantos? 19? 19. 60 servidores. Secretária, sua secretaria foi dramaticamente cortada. Detonada. Pelos problemas do ano passado, deste ano, tudo o que aconteceu na Secretaria de Cultura. Vereadora, só fazendo uma correção rapidinha, são 62 funcionários e mais 19 estagiários. 62, obrigada. 62 funcionários e 19 estagiários. Como é que o senhor explica essa diminuição tão drástica de recursos para a secretaria? Eu acho que a necessidade financeira do município deve ter feito uma pressão muito grande nesse sentido. Sim, todos os escândalos que aconteceram na secretaria acho que não ajudaram. Entusiasmaram o investimento na cultura, infelizmente. Infelizmente, vereadora, é uma situação bastante complicada. A gente está vendo isso... Eu estou há duas semanas lá na secretaria. A secretaria, como um todo, está nesse processo de reconstrução, que vai ter que continuar, vai ter que ser feito, mas, infelizmente, ela pagou um preço um tanto árduo. Secretário, os próprios municipais que a Secretaria de Cultura cuida são o Casarão de Brigadeiro, que é onde está a FUNDEC hoje, é isso? Oi? Não? Ah, não, desculpe, é Brigadeiro Tobias. Almoxarifado. Almoxarifado. Barracão Cultural, que fica ali próximo. Certo. Biblioteca Municipal. Na Rodapenha. Não, não, aqui. Aqui do lado. A da Penha também. Isso, a Biblioteca Infantil. Sim. A Casa 52, que é onde funciona atualmente a secretaria. A Casa 52, onde era o gabinete. Alfonso Vergueiro. Gabinete, não, como é que chamava lá? Onde era o museu. Não. É naquela praia. A Academia Sorocabana. A Academia Sorocabana. Isso. Sim. Isso. Obrigado. A Academia Sorocabana. Aquele museu ainda existe? A Pinacola. Ah, existe. É, ali na frente. Casa Luizio de Almeida, que é o Instituto Histórico ali. Sim, dentro do zoológico. Não, não. Na Rui Barbosa. Instituto Histórico Junto. E aquilo foi modernizado. É da sua secretaria, a Casa Luizio? Lá, a gente tem um comodato de 30 anos, o Instituto Histórico tem a seção do espaço daquela casinha ali, a casinha tombada. Sim. E aí, depois, o Instituto Histórico conseguiu a seção, isso, do terreno do lado, pela prefeitura, e construíram aquela parte moderna. Mas aquela parte moderna, ela pertence ao Instituto Histórico, na verdade. Aí nós temos o casarão de Brigadeiro Tobias, são 14 ao todo, eu só estou enumerando aqui, o Céu das Artes, a Escola de Arte e Cultura. Lá em Laranjeiras, Parque das Laranjeiras. Isso, Parque das Laranjeiras, a Escola de Arte e Cultura, que fica no Jardim Sandra, Museu da Estrada de Ferro, ali em frente. Como que faz a manutenção de tudo isso? Vereadora Cíntia, acho que o secretário poderia ir passando os quadros. Como é que faz a manutenção desses próprios, com essa verba tão... Vereadora Cíntia, os quadros vão levar a isso. Só queria uma pergunta, nesse quadro aqui, esse valor, a FUNDEC, ela recebe 2 milhões da secretaria, que tipo de atividades, o tamanho desse gasto? O gasto previsto é justamente nesse valor, 2 milhões e 42 mil. A FUNDEC, vereadora, respondendo pontualmente, a FUNDEC, hoje, ela tem um plano de trabalho lá com a Secretaria de Cultura, que envolve aproximadamente 25 cursos, num total de 650 alunos. A FUNDEC, hoje, praticamente, é quem... Praticamente, eu estou sendo bem... É que estão fazendo o trabalho... A FUNDEC é que está fazendo o trabalho de formação cultural da secretaria, que teve como base a formação da secretaria. Então, a FUNDEC tem várias frentes de trabalho, e uma delas é justamente essa. Então, por exemplo, hoje, eles têm cursos de violino, violoncelo, viola, contrabaixo, violão, trompa, e assim vai. São inúmeros. São cursos de corda, madeira e metais. Tem a orquestra ORF, que tem 40 alunos. Tem a musicalização infantil, com 150 alunos. Tem o núcleo de corais, com 235 integrantes. E o núcleo de artes cênicas, com 150 alunos. Os cursos de musicalização infantil, por exemplo, tem uma duração de um ano. É um curso bastante básico, que vai preparar a criança, vai inserir a criança no contexto musical e prepará-lo para o futuro. Eles têm uma média de 120 alunos por ano. Tem o curso de teatro, com duração de dois anos, e daí os cursos por instrumentos, que daí, conforme... tem uma variação por instrumento, tem cursos lá que duram nove anos para formar o aluno. Curso de piano, outros cursos mais complicados. A vereadora Cinta estava perguntando dos funcionários, que era o outro quadro. É esse, vereadora Cintia? Eu estou fazendo o cálculo. A Fundec recebe por mês... São 170 mil, vereadora. 170 mil reais, é isso? Isso, mais ou menos. Ela dá uma oscilada, mas é bem próxima a isso. E cada vez que alguém do município necessita do... As pessoas que lá fazem os cursos, eles atendem? Você saberia, André, é um chamamento. É um chamamento por ano para as pessoas se inscreverem, a população se inscreve e tem uma solução e participa. Para vir dar um show em qualquer público municipal, lá na biblioteca, na infantil, eles atendem, a Fundec atende. Pode ser solicitado tanto pela população quanto pela própria secretaria. A gente também utiliza, por exemplo, vai ter um evento nosso, a gente fala, a gente quer a orquestra, sei lá, da Fundec. É só organizar a agenda que dá certo. A gente pode solicitar para eles diretamente. Sem cobrança de verba. Sem nenhuma cobrança. Acho que é importante deixar claro isso, vereadora, eu estou, vou ter uma reunião, acho que semana que vem, com a Fundec, já estou até antecipando isso, não sei qual vai ser a resposta por parte deles, mas existe toda uma discussão no município agora por conta do trabalho infantil. Eu vou, inclusive, levar essa demanda para a Fundec para que eles absorvam, não todo, mas que, pelo menos, disponibilize uma parte dessas vagas para absorver esse público. Acho que é importante os parceiros, nessa hora, realmente darem guarida para essa necessidade que o município tem. Então, como eu disse, eu não tenho, isso não é uma afirmativa, mas a demanda eu vou levar, espero que realmente haja uma discussão boa, discussão breve. que a secretaria possa fornecer vale-transporte e tal, porque famílias muito vulneráveis na nossa cidade, que estão abaixo da linha da pobreza, é impossível se locomoverem sem o auxílio total de lanche, alimentação para as crianças lá na Fundec, tem que contemplar todo esse quadro, infelizmente, nefasto da nossa sociedade. E são essas crianças que mais precisam, e são elas que estão nos semáforos, levando o dinheiro para casa. Pois é. Tem que pensar nisso. Bom... Pode passar outro quadro, secretário? Principais áreas de atuação e alocação de recursos. Essas são os nossos contratos físicos, fixos, desculpa, no total de 971.430 reais, a gente tem o contrato para o AVCB do Teatro Municipal, no valor de 5.800, assinatura de jornal por 3.023 reais, iluminação e som do teatro, no total de 442.500 reais. O que compreende a assinatura do Jornal Cruzeiro do Sul para ficar em 3.000 reais? São os jornais que são utilizados... são as assinaturas, nas bibliotecas... Várias assinaturas? São várias assinaturas. Vai e vem e nas bibliotecas, e uma assinatura lá para a própria secretaria. O contrato para suporte técnico e manutenção do PHL, que é 3.127. E daí... O que é? Esse é da biblioteca. O PHL é um sistema de... É o sistema de gerenciamento dos livros. Então, o município pega o livro e ele pode fazer essa renovação do livro em casa. Então, existe um sisteminha chamado PHL, através desse sistema que eles conseguem fazer, consultar o acervo e tal. Isso por ano são gastos 3.127 reais, com esse suporte técnico e manutenção desse software lá para a biblioteca. O outro contrato é de locação de contêiner sanitário lá para o casarão de Brigadeiro Tobias, num total de 6.980 a ano. Contratação da empresa especializada para serviço de limpeza, que está no processo de licitação, num total de 500 mil para esses 14 próprios da Secult, e também a contratação de empresa para dedetização dos próprios da Secult, num total de 10 mil, que está licitando também, totalizando esses 971.430 reais e 66 centavos. O próximo slide são as nossas, as principais áreas de atuação e alocação de recursos, os principais eventos previstos para 2020. Então, em janeiro, a gente está com uma previsão de acantonamento nas bibliotecas e férias lá no céu, no céu das artes, em fevereiro, o carnaval, março, o aniversário do museu, em abril, o encontro de reggae, em maio, o tropeiro, a festa de tropeiro, em junho, a festa junina, julho, acantonamento nas bibliotecas e férias no céu das artes também, em agosto, aniversário da cidade, parada LGBT, e desfile cívico, em setembro também teremos outro desfile, o desfile cívico de 7 de setembro, em outubro, dia das crianças e aniversário do Parque dos Espanhóis, em novembro, a Consciência Negra, Feira Crespa, junto, hip-hop, virada cultural paulista, resultado do prêmio de literatura e resultado do prêmio de artes visuais. Por último, pelo último mês, mês de dezembro, nós temos a Semana do Samba e as festividades natalinas. Além disso, também, alguns eventos mensais que acontecem são o Cinema no Vagão, acho que é importante a gente destacar que esse é um evento que muito provavelmente vai ser retomado com mais força o ano que vem, porque a Secuti tem um caminhão, que chamam de caminhão palco, e ele estava, ele estava não, ele está parado atualmente, e para colocar ele em manutenção precisava um certo desprendimento de recurso e, de certa forma, ele vai ser colocado em funcionamento agora, vai ser, o caminhão vai ser, vai passar por manutenção e vai ser reativado, isso vai possibilitar com que a gente deixe de contratar palco, deixe de contratar som e com, foi uma otimização desses recursos, ao invés de contratar palco e ao invés de contratar som, nós vamos usar uma parcela desse recurso para usar nesse caminhão e a gente coloca o caminhão em uso para atender os bairros, então, o cinema nos bairros vai ser, poder ser reativado, o cinema no vagão já acontece, o bailinho no barracão e lá no chalé sunset também, além dos eventos fixos que acontecem nos próprios, como os bate-papos, contação de história, oficinas e ensaios que a população bastante conhece, principalmente pela publicação nos veículos de comunicação da cidade. Bom, os festejos populares que a gente, na secretaria, chama como as grandes festas, os grandes eventos, os grandes eventos, eu não estou acostumada ainda com alguns termos, mas são os grandes eventos, então, é o carnaval, o tropeiro, a festa do tropeiro, o aniversário da cidade, a parada LGBT, desfile cívico, dia das crianças, aniversário dos parques espanhóis, a consciência negra, feira crespa, hip hop, virada cultural, paulista e as festividades natalinas. Espero que o senhor consiga fazer uma festa do tropeiro como a gente tinha antigamente. O senhor não tem recurso, mas espero que as coisas para o ano que vem sejam mais criativas, porque a festa do tropeiro antes era junto com a nossa festa junina e eram muito marcantes na cidade e deixaram de ser. A senhora faz uma colocação que é bem, isso tem passado, acho que não só por mim, mas por toda a equipe nesse sentido. Na hora, quando o cinto é puxado e o cobertor encurta ainda mais, a gente não tem outra medida se não se inovar, tentar passar o chapéu mesmo, buscar parceria, eu já estou conversando com as secretarias, conversando com a SEMA, por exemplo, vou conversar com o CMEI, justamente para a gente conseguir fazer através de parcerias, e isso envolve também as empresas, as empresas, os governos do estado, justamente para conseguir não parar, não diminuir as atividades que acontecem, que já estavam previstas e oferecer de uma outra maneira. Eu acho que isso é superimportante nesse momento, e eu estou com esse, não só eu, como a secretaria está imbuída desse papel e com esse fôlego para conseguir transformar o limão, fazer do limão uma limonada. Isso é superimportante, acho que nós vamos chegar lá, tenho certeza. espero. Bom, e daí, por último, nós temos aí os prêmios e festivais, nós temos um recurso de 160 mil reais para ser utilizado em 2020, que inclui aí o prêmio de artes visuais, o prêmio de literatura e alguns outros prêmios que poderão ser usados e criados. O término das reformas do Palacete Scarpa são da sua secretaria? São, sim. Sim, sim. Terminam este ano ou ainda passam para o caso? Acho que vai até o começo do ano que vem, viu? Agora, a última dotação que a gente tirou da secretaria foi porque eles tinham pedido como uma das contrapartidas para tirar a parte ali da fiação externa ali para conseguir mexer. Vai falir a CPFL se ela fizer isso, né? Com todas as mudanças... A contribuição que a CPFL dá para a cidade. Acabou postergando, demorou, mas a gente já fez essa liberação. Acho que, se não me engano, 80, 90 mil, mais ou menos, da secretaria, e aí eles vão poder fazer o restauro ali da parte externa do prédio. Já ligo de volta. Obrigada. 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 Secretário, o senhor não fez a sua tarefa de ser aqui pidão. Eu tenho um questionamento depois. Não pediu emendas. É. Os vereadores, de alguma forma, vão querer... Os secretários conversam com os vereadores para poder melhorar um pouquinho o orçamento das suas secretarias. Então, o senhor deveria fazer isso também. Eu venho, com certeza. Eu ainda acho que nessa semana, se não dá nessa semana... Quer dizer, já devo iniciar essa semana... Eu fico triste de ver esse orçamento tão pequeno para a cultura. Eu tenho um questionamento para o secretário. Pois não. Eu não sei se o senhor conhece, pessoalmente, o Céu das Artes em Laranjeiras. Conheço. Eu estive lá na inauguração. Você era repórter, não é? Ultimamente, não. Não foi nem como repórter. Eu estava trabalhando na SECOM, naquela ocasião, a doutora Edith inaugurando... Você não conhece os problemas daquele local? Quando chove... Atualmente, eu, pessoalmente, não. Seria interessante... Mas, assim, vereadora, acho que é importante só destacar isso. Faz duas semanas que estou na secretaria e isso não é... Não. Não. Mas é que eu solicitei para que todos os chefes me tragam o que a gente chama de análise SWOT de cada... Análise? SWOT. É uma análise dos pontos fortes e fracos. Entendi. Ok. De cada próprio. Então, eu estou nessa fase, vou começar a receber semana que vem, já recebi de alguns, alguns, mas até semana que vem receber de cada próprio, de cada um dos próprios. Porque, naquele próprio, a secretaria, a sua secretaria de Cultura, ela divide responsabilidade com a secretaria de Esportes e com a Cias. Lá tem um atendimento de CRAS, que é dentro do Céu das Artes. Tem um atendimento também da SEMES. Tem quadra esportiva, enfim, é integrado. Oxalá houvesse esse mesmo equipamento em todos os outros bairros da cidade. Tem um grande auditório confortável, com palco, com várias cadeiras e som bom, acústica boa. Só que tem um problema. Quando chove, inunda, inclusive, as cadeiras. Ainda? Eu queria saber se isso mudou. Ainda, vereadora? É a notícia que nós temos e que tínhamos até este ano, o primeiro semestre deste ano. Estamos no segundo semestre. Quando, em risco, todo investimento lá feito, eu gostaria que o senhor pedisse verbas orçamentárias e que nós pudéssemos auxiliar na manutenção, se não na reforma. Porque eu suponho que deve ter sido construído em cima de alguma nascente. Não é possível, porque a água vem de baixo para cima. Na beira do córrego, no bairro das areias. Areias de onde? Do córrego, quando foi construído. Quando eu vi aquilo, quando eu fui lá, eu falei, como a Caixa Econômica que finançou aquilo autorizou construir uma área como aquela? Então, é um patrimônio interessante para as pessoas daquela região da cidade, porque muito perto tem a UBS, Unidade Básica de Saúde. Então, há uma integração entre as pessoas que frequentam tanto a saúde quanto a cultura, o esporte. Mas tem que haver da cultura uma campanha para que os munícipes não depredem o próprio. A gente vê parede riscada, pé, chute, tentativa de furto lá dentro, arrombamento, não é verdade? A gente vê tudo lá. Mas eu gostaria que o senhor pedisse aqui na casa algumas emendas para que nós pudéssemos ver aquilo contido e esse patrimônio preservado. Vereadora, estou tendo a informação que o SAI foi lá recentemente e havia um vazamento. Parece que já foi solucionado. Não é vazamento, é infiltração de água. É de baixo para cima. Porque parece que está em cima de uma nascente, viu, Marcel? Não, não é nascente, é muito perto do córrego. É infiltração da umidade. Não, entra muita água, vereadora Yara. Entra muita água. Sobe até as escadas, o primeiro degrau. Eu cheguei lá, parecia uma pequena piscina. Isso. A ex-vereadora, tanto a vereadora Yara, a vereadora Cintia, acho que é superimportante... As duas que restam aqui. Acho que essa questão das verbas da Câmara, elas são realmente... Elas trazem algum alívio. Ainda dá tempo de fazer a solicitação. Eu, com certeza, venho aqui para apresentar esses projetos, porque nós temos aqui ao lado o teatro também, o teatro está precisando de um suporte. Essa foi uma das análises já que... Precisa dedetizar aquele prédio. Coloque já no orçamento. O prédio do teatro precisa ser dedetizado. O teatro municipal, que é tão conhecido, de um nome tão importante, tão conhecido na região como um todo, todo o peso de espetáculos que já abarcou ali, nós não temos um gerador. Não tem o plano B. Não tem um gerador. Custa 500 mil reais esse gerador. Nós não temos um gerador. O dia que acaba, que a CPFL corta a energia por algum motivo, o espetáculo para. Eu vou fazer uma emenda de 500 mil reais para a cultura. Nós precisamos. E nós vamos ficar no pé do Rocha, que é o secretário da Fazenda de Sorocaba. O apelido dele é Rocha, o senhor sabia? Não, não sabia. Fui eu que coloquei esse apelido e todo mundo chama ele de Rocha, o famoso Rocha. O palco do teatro municipal... Então, vai ter 500 mil reais para passar das suas emendas para a cultura? Olha, alguém vai ter que cortar na carne. Ou nós fazemos aqui em 5, 100 mil cada um, e vamos ficar em cima para solicitar o plano B. Ou dividimos 100 cada um, 5, ou 500 mil de verba para o teatro. É importante, nesse momento... Sem dúvida, eu frequento muito ali. E, às vezes, me dá muita alergia, pessoalmente falando, porque precisa, além do gerador, de dedetizar de 6 em 6 meses, proceder uma limpeza... 3 em 3. A gente tem um contrato de dedicação de todos os nossos próprios... Mas, depois, tem que sugar aquele pó com aspirador de pó. Teve até sonorização aqui agora. Como aqui é? Virador de fete? Perfeito. Então, essa semana ainda, eu já começo... Vou por aqui. Estou com a minha assessora, que faz as emendas. Nós vamos colocar 500 mil e vamos cobrar do senhor Rocha, vulgo regalado, que ele nos contemple o nosso teatro no primeiro trimestre de 2020. Certo, secretário? Certo, tenho todo o meu apoio. Pode anotar aí, querida. Vereadora, é isso, acho que... Não sei se tem mais algum questionamento, alguma questão. Fico à disposição. Às vezes, vem questionamentos de fora. De fora. Pois não. Não, secretário, da minha parte, só tristeza por um orçamento tão pequeno para a cultura. Acho que é importante só, vereadora, acho que eu acabei não falando também. Como eu disse, eu estou... Às vezes, eu acordo às quatro da manhã com boas ideias, aliás, com ideias e com aquilo que eu posso fazer para resolver, para não parar realmente, para a secretaria não... É pai de trigêmeos. Cuide-se porque eles precisam muito mais de você vivo e são do que a Secretaria de Cultura. É, mas... Ele acorda de madrugada porque os três gêmeos choram. Vereadora, se eu puder contar uma historinha bem rápida... Já pensou os três chorando, Jun? Pode contar. Esse é um tanto... É um perfil da minha pessoa. Eu sempre fui, de certa forma, um servidor assim. Sem a menor modéstia nesse sentido. Eu, quando eu trabalhei no Jornal Cruzeiro, eu fui editor do Cruzeiro, do Cruzeiro não, do Caderno de Economia por nove anos. Eu tinha a difícil missão de fazer um caderno de economia para quem já estava desistindo de ler. Então, como é que você forma um leitor de economia? Você não tem simplesmente um leitor de economia da noite para o dia. Eu fui atrás de cursos em São Paulo, que eram cursos gratuitos e que demandavam só buscar o palestrante e trazer para Sorocaba e devolver e levar de volta. E, por três anos seguidos, eu incentivei essa prática. Foram mil e duzentas e poucas pessoas, desde crianças de nove anos até idosos de 65 anos, formados em educação financeira no auditório da fundação. Não gastou-se um real a mais além do dinheiro do carro para ir para São Paulo, trazer o palestrante e devolver o palestrante. Então, eu sempre pensei dessa maneira. E acho que nessas horas a gente tem que tomar... tem que ter esse tipo de iniciativa. Eu penso hoje em procurar o Google Labs, lá em São Paulo, que tem cursos gratuitos e trazer para cá. E o que eles podem nos ajudar na formação ou na orientação do usuário, da pessoa que é o cliente da cultura. Acho que é nesse sentido. Dinheiro não tem o recurso... E ser extremamente criativo com relação a parcerias e convênios que possam ser feitos com outros setores. Porque, se o custo for esse, se for possível isso, mandar o carro, trazer, oferecer o curso onde a gente... espaço eu tenho bastante. E, com isso, gerar cursos de formação ou de capacitação para o artista, para que ele alavanque o trabalho dele, eu já vou estar muito feliz e satisfeito com o que eu vou estar fazendo. Tem perguntas também aqui? Por favor. Eu não tinha visto, desculpe. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Rodrigo Sintra, atualmente presidente do Conselho Municipal de Política Cultural da cidade de Sorocaba. E inicio essa minha fala, primeiramente, já entrando no que vocês falaram, lamentando essa verba destinada de 13 milhões apenas para a Secretaria de Cultura, que vem caindo anualmente. Não é só do ano passado, mas do ano retrasado ela também caiu. E a gente tem que ter a consciência de que, se teve erros na Secretaria de Cultura, os artistas e a população não podem pagar por isso. E nós não podemos ser responsabilizados por uma diminuição de uma verba por atos que nós, artistas, produtores, não cometemos. Então, é muito lamentável isso que está acontecendo na cultura, em detrimento de uma situação que nós não podemos pagar. Bom, em relação ao que foi apresentado aqui, eu gostaria de apresentar algumas perguntas, algumas dúvidas, na verdade. Agradecendo também à vereadora Cíntia, já que está disponibilizando 500 mil para a cultura. Obrigado em nome do Conselho da Cultura. E vamos lá. Eu gostaria de perguntar ao secretário... Primeiramente, prazer, Marcelo. A gente não se conheceu pessoalmente. Prazer todo mundo. Tivemos uma reunião agendada. Eu fiquei sabendo que você não estava bem. Eu fiquei muito mal semana passada. Infelizmente... Mas amanhã estaremos lá, tá? A gente tem uma reunião agendada. A gente vai atrelar o conselho com você. Vamos ver o que a gente pode se ajudar aí. A pergunta começa aqui. Sobre os prêmios e festivais, está destinado 160 mil reais, que eu vi ali. Isso. As minhas perguntas que a gente vem fazendo desde o início da minha presidência no Conselho é em relação às duas leis que não estão sendo cumpridas na cultura em Sorocaba. Uma delas é o Festival Tropeiro Nacional de Teatro, que não vem acontecendo desde 1993 ou 1994. É lei. Não está sendo cumprida. E a minha preocupação é que, no ano que vem, novamente, o Festival Tropeiro de Teatro não ocorra, devido a essa dotação aí, né? Que está muito baixa. E 160 mil... Não dá para entender conseguir fazer um festival junto com os outros festivais nesse aporte. E o outro festival é a nossa Expo Literária. A última edição, que também é lei e não está sendo cumprida, foi em 2010. E a minha preocupação, novamente, é que iremos ficar mais um ano novamente sem a Expo Literária, que já trouxe Maurício de Souza, já trouxe quem mais? Não vou me lembrar aqui. Mas já foi uma grande festa aqui literária. Essas primeiras perguntas. A outra foi falada da reforma aqui do Laranjeira, certo? Do Teatro Municipal, que, inclusive, o palco está levantado. Nós, artistas que utilizamos ali atrás, está uma montanha ali atrás e uma das coxias que precisa ser resolvida. As bailarinas sofrem demais ali, né? Tropeço, é perigoso para caramba. Eu vi a expressão da Yara. Ali, acho que da terceira coxia do lado direito, para quem olha de frente, o piso levantou. Está uma montanha ali atrás e está super perigoso aquilo. Então, precisa pensar não só a dedetização e outras questões, precisa ser revisto urgentemente isso, tá? Que atrapalha completamente até artistas que vêm de fora. Precisa ser resolvida essa questão também. Quando se fala em reforma, eu volto a bater nessa tecla, eu conversei com o Giba, quando ele estava na Secretaria de Cultura, conversei com todos os outros seis secretários que passaram desde o início, e vou bater nessa tecla novamente. A gente tem um espaço maravilhoso no Centro de Sorocaba, que é a Biblioteca Infantil Municipal de Sorocaba. Onde, ali, praticamente, 70% dos eventos acontecem ali, hoje, ao José Rubens Rical, que foi homenageado, inclusive, aqui semana passada. E, ali, a gente tem uma lona de circo, onde diversos eventos a gente realiza ali. Espetáculos de circo, de teatro, onde a Yara, inclusive, já foi nos assistir diversas vezes. E vocês falaram de enchente. Está praticamente impossível de usar aquela lona, Yara. Por quê? Porque chove, inunda tudo. É um perigo, fiação elétrica. Quando chove, não tem espetáculo. Estava em temporada com o espetáculo pela Link este ano, e nós tivemos que adiar a apresentação, o público lá fora esperando, porque não tinha condição. E você coloca o público em risco, porque tem fiação elétrica, chove, alaga todo o espetáculo de circo, onde você tem diversas situações onde os artistas precisam de um terreno plano que não seja escorregadio. Tivemos que adiar essa apresentação. Eu estou pedindo essa reforma junto ao José Rubens Rical desde que entrei no Conselho. E não é muito cara essa reforma. Trocar a lona, reformar a lona, ali o piso... A gente já fez um levantamento até, levei para o Giba isso, a gente estava tentando trazer isso, e eu fico preocupado porque...